Salve galera, começando mais um Monarch Talks, hoje eu estou com um cara que vem diretamente dos Estados Unidos, um cara que conseguiu ser mais perseguido do que eu, o que é feito hoje no Brasil, talvez um das primeiras vítimas da nossa ditadura judiciária em que se encontramos atualmente, é o Alando Santos, e aí cara, como que tá? Boa tarde, tudo bom Monarch, boa tarde a todo mundo que tá nos acompanhando aí, a galera do estúdio que tá ajudando. É, realmente né, o que mais assusta assim nessa questão toda de perseguição, Monarch, é que todos os jornalistas que saem da Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, eles podem manter as suas redes sociais fora do país, até o Snowden, que saiu dos Estados Unidos, pode manter as suas redes sociais, as suas contas na Rússia. E nos Estados Unidos, né, eu acho que dá pra ele falar com a galera dos Estados Unidos ainda, né? É, ele consegue, mas os brasileiros que são perseguidos por essa tirania nova, essa tirania implementada por Alexandre de Moraes, ela é pior do que a chinesa, da Coreia do Norte, de Cuba, da Venezuela, porque os jornalistas que aqui têm liberdade, mas são perseguidos pelo Alexandre de Moraes, eles não podem criar contas que possam alcançar o público brasileiro, e isso as outras tiraninhas fazem. O que o Alexandre de Moraes consegue é ameaçar as plataformas que não querem censurar, isso é um milagre, tá, porque no mundo inteiro as plataformas é que estão censurando as pessoas. No meu caso, no seu caso, no caso do Paulo Figueiredo, Constantino e tantos outros, as plataformas falam assim, não, você pode censurar dentro do território nacional brasileiro. Aí o Alexandre de Moraes vira e fala, então tá bom, então você vai ser multado, né, diariamente, que se você manter a plataforma deles do lado de fora, eu vou tirar vocês do Brasil, e como o Brasil é um dos maiores consumidores de internet do mundo, as empresas ficam com receio e acabam derrubando. É, não, sim, ele colocou a Interpol pra ir atrás de jornalistas, ele tentou colocar, né, ele te denunciou pra Interpol, não foi uma parada louca dessa? Eu não tenho como saber, né, a não ser pisando no aeroporto internacional e querendo dar um rolê na Polícia Federal Americana e ir lá perguntar, né, mas o que os jornais falam é isso, né, que eles tentaram, eles tentaram colocar meu nome na Interpol, a melhor pessoa que explicou todo esse imbróglio foi o Paulo Figueiredo, né, todos os jornalistas deram pitaco, opinaram sem saber, mas de fato eu nunca recebi ninguém aqui em casa, pelo contrário, sou livre pra andar nos Estados Unidos, posso viajar de avião, de carro, tenho minha carteira de motorista, minha permissão de trabalho, posso trabalhar aqui nos Estados Unidos como faço com a minha empresa, o artigo 220, aqui ninguém pode fazer nada comigo, e ele tentou de tudo, né? Pois é, né, o que que tem, que tipo, de todas as pessoas que o Xandão perseguiu, Daniel Silveira e você são as pessoas que ele foi com mais raiva, com mais força. Eu já xinguei o Alexandre Moraes, já falei que ele é um anticristo, xinguei de careca, né, eu já enchi bastante o saco dele também, mas comigo eu não tive um tratamento tão feroz do jeito que ele teve com vocês, né, por quê? O que que tem diferente nos seus xingamentos e os meus xingamentos? No meu caso não foi xingamento, né, no meu caso eu fiz uma denúncia de, que foi parar no jornal da Record, né, a denúncia foi o seguinte, chegou até mim, eu como jornalista, né, as pessoas confiam, né, tem um sigilo de fonte, e é por isso que chamam de youtuber, blogueiro, essas coisas, é pra tirar o direito constitucional do sigilo à fonte, né. Entendi. Então eu como jornalista, eu recebi um bolo de papel original, timbrado, do TSE, onde o TSE pediu a uma empresa chamada Hodgson Schwartz, uma empresa alemã, pra fazer o mapeamento de maletas de escuta telefônica em Brasília. E eles estavam procurando empresas que pudessem fazer isso. E essa Hodgson Schwartz, então, deu a eles o que se chama de prova de consulta. É você provar que o seu produto, ele realmente faz isso. E aí ele mostrou pra eles, né, a Hodgson Schwartz mostrou a pedido do TSE, na época, com a assinatura do Tobias, que trabalhava lá, e trabalhava no gabinete do Barroso, mostrando que tinha ali, então, as maletas de escuta telefônica que fazem, que funcionam como ERBS, né, E-R-B-S, estação rádio base. Ela simula uma antena de TV, uma antena de telefone, e ao simular uma antena de telefone, ela pode captar, então, todos os sinais e poder interceptar e ouvir tudo que está sendo conversado. Entendi. Então, é uma maleta de espionagem. É, exatamente. E aí ele queria colocar maletas de espionagem no TSE, é isso? Não, então, a finalidade já é uma coisa mais subjetiva, né, é uma interpretação. O que há de objetivo é que o TSE queria contratar a empresa Hodgson Schwartz pra fazer a interceptação telefônica nos locais onde a Hodgson Schwartz mostrou pra eles que dava. Quais eram esses locais? O Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes ali, onde poderia pegar Congresso, TSE, e a Hodgson Schwartz entregou. O objetivo final, nós não temos como provar, a gente pode especular. Eu especulo e falei, afirmei, mas isso é uma interpretação subjetiva minha, de que eles queriam fazer isso pra poder chantagear políticos poderosos e, sobretudo, o próprio Bolsonaro e tantos outros, né? E como você descobriu isso mesmo, cara? Chegou até mim. Chegou até você. Entendi, uma fonte, tá certo. Entendi, cara. É muito estranho o TSE. Eu não sabia disso, inclusive. Tô sabendo agora. É muito estranho. Só na matéria do R7. Não, eu acredito em você. Aqui não chegou em mim, tá ligado? Mas é estranho o TSE, que é um órgão eleitoral, estar preocupado em monitoramento de informações, seja de quem que for. Eles não são o FBI, tá ligado? Eles não são o GSI. Se fosse o GSI fazendo isso, já seria errado. A coisa piora, porque como eu tinha muitas fontes, eu então entrei em contato com o governo federal pra ver se eles tinham recebido alguma coisa, algum tipo de informação. Porque esse tipo de informação sensível, ele é de segurança nacional, se é de competência do GSI, se é competência da BIM, competência do Exército Brasileiro. Ninguém ali tava sendo avisado que o TSE tava fazendo esse tipo de ação. E eu falei isso na entrevista. E aí você já começa a entender um pouco da finalidade de ter essas maletas de escuda telefônica. E aí, depois dessa matéria, é que então houve toda a perseguição mais ferrenha com relação a mim. Foi depois disso que eles começaram a ligar o turbo na máquina de destruição da sua reputação. Minha empresa foi fechada. Entendi, entendi. Então você acertou um calo ali, né? Porque se não tivesse um caroço nesse angu, por que sofrer mais pressão depois dessa revelação, né? E eles dão a coordenada do mapa. O mapa que a Hodgson Schwartz entregou, eles dão a coordenada da existência de maletas de escuta telefônica em Brasília. Ou seja, até onde a gente consegue entender dos documentos, é que não era o TSE quem tinha as maletas. O TSE queria saber quem tinha as maletas. E onde que estavam essas maletas? Nas coordenadas? Eu morava no Lago Sul. Ah, então o TSE tava fazendo algo bom aí, né? Então, mas aí... Por que que não falou pra ninguém? Nem pro governo federal? Eu acho que pra impedir que as pessoas que estão com as maletas impedissem dele fazer a checagem, descobrir onde elas estão, né? Não, mas o problema é que o TSE não avisou a quem tinha a competência de saber. Imagina que eu descubro que alguém perto de você tá tendo uma maleta de escuta telefônica, só que tem uma que tá dentro do seu quarto e eu não vou falar pra você. Entendi. É, seria bom avisar, né? Depois que tivesse... Tipo, mas aí as maletas continuaram lá? O que que eles fizeram com essa informação? Existe... Tipo, como assim? As pessoas sabem que tem maletas espiãs no canto lá do Planalto e, tipo, tá todo mundo vivendo a vida como se fosse normal. Ah, olha lá, uma maleta espiã. Ah, será que é os Estados Unidos? A CIA? Quem que tá me falando aqui comigo? Oi, tudo bom? Porra, como assim? Pois é. E aí o... Mas aí o GSI foi atrás, né? De tentar conseguir descobrir, então, onde estavam e se realmente tinham essas maletas, etc. E aí o que que aconteceu? O PT entrou com um pedido no STF, a Carmen Lúcia julgou, dizendo que toda a informação que a ABIN fosse passar para o presidente da república, antes, então, deveria de passar pelo Supremo Tribunal Federal, o que não era pra acontecer desse jeito, de acordo com as próprias regras da própria ABIN. E a Carmen Lúcia ainda disse que era uma rapongagem. Ou seja, a própria Carmen Lúcia proibiu que o sistema feito pelo FHC, de Serviço de Espionagem da FHC, né? Que a ABIN é isso, né? Entendi. O sistema que já era estabelecido, ele estava, então, impedido de avisar o presidente da república, porque agora tem que avisar primeiro ao STF. Ela julgou isso meses depois da minha denúncia. Pode crer. É, sempre tem um jeito deles costurarem alguma coisa pra evitar um problema, né? É um jogo de poder muito perverso, onde o que é certo não entra em consideração, e sim o que é expediente, né? O que é útil para mim. Se eu tiver que interpretar a lei de qualquer forma, eu vou interpretar da forma com que me favoreça, sempre, né? Mas isso aí nem é algo que deveria, tipo, porque o TSE contratar uma agência pra descobrir quem tá espionando a gente, em teoria, podem existir vários motivos republicanos pra você fazer isso, tá ligado? Entendo o seu argumento dele não ter, não querer dividir essa informação, mas pelo menos isso indica que eles não eram os caras espionando as pessoas, né? O problema é da competência, né? Ou seja, e a gente sabe que hoje em dia na sociedade a troca de competências é uma das coisas que mais desordenam tudo, né? É como se você quisesse limpar a rua com esgoto. Pode crer, é. Você troca os papéis, né? Não é o TSE quem tem que fazer isso. Se o TSE tá preocupado e deseja fazer uma investigação, é de obrigação do judiciário avisar ao poder executivo, que é o poder que executa, que tem algo errado. Nunca avisou. Pode crer. Eles são meio independentes, né? O TSE meio que ficou uma bandeira no Estado brasileiro como um centro de controle de todas as instituições, né? Os caras têm a própria polícia, têm a própria equipe de inteligência, eles contratam empresas. Eles têm um orçamento, inclusive, pra um pequeno exército de policiais que fica lá junto com eles, né? Então, eles meio que criaram um ministradinho dentro do Estado, é isso que parece, né? Monarquia, eu gostaria de voltar um pouquinho na história da humanidade mesmo, né? Na história do Brasil, pra gente entender por que essas coisas não acontecem nos Estados Unidos, né? Manda aí. Os Estados Unidos nasce tanto do Bill of Rights quanto da Carta Magna de 1215 na Inglaterra, quando um rei queria nomear lá o arcebispo de uma importante catedral e, de repente, não é a vontade dele que é feita, mas a regra que já estava estabelecida e aí o arcebispo que foi escolhido, então, pelo Papa pra poder ficar naquele local como arcebispo, ele tem que ficar no exílio porque o rei não queria aceitar aquela regra, né? E era lei. E é assim que nasce a Carta Magna, ou seja, olha, é a primeira vez que um rei vai estar submetido a uma lei, ou seja, o rei não é a lei suprema. A lei suprema é, então, aquela estabelecida, vamos dizer hoje, por exemplo, hoje em dia eles usam a Constituição, né? E os fundadores dos Estados Unidos, eles entenderam isso, entenderam que ninguém poderia ter um poder absoluto, um poder supremo, um poder acima dos outros poderes, ou seja, um, um, você não ter, é, check and balances, né? Que fugiu agora, como é que traduz? Mas o... Freise e contrapeso? Freise e contrapeso, freise e contrapeso. E aí o que acontece? Isso é tão forte na cultura americana, é, você deve, você deve ser fã também, eu gosto pra caramba de DC, né? DC. Ah, sim, gosto, gosto. Gosto mais de anime, mas eu gosto da DC também. Melhor que o Marvel hoje em dia. Não, a DC, o universo da DC, os desenhos, né, são infinitamente melhores do que o live action, né? E foi por indicação do Max Cardoso e do Joe Bennett, o Joe Bennett trabalhou, né, pra DC e tal, pra Marvel, é um brasileiro que é desenhista pra fera e foi perseguido porque não reza cartilha da esquerda. Mas, enfim, por conceito do Max eu fui assistir alguns episódios e tem um episódio chamado Doom, do Batman, onde ele, o inimigo lá, o vilão, ele consegue pegar um plano do Batman e freia toda a Liga da Justiça. Nisso que ele freia toda a Liga da Justiça com o plano do Batman, o Batman vai lá, desfaz, enfim, acabou o desenho, termina o episódio, maravilhoso, é um filme, né? E a Liga da Justiça vai julgar a traição do Batman, né, porque o Batman tinha um plano pra poder frear todos eles e não falou com ninguém. Pode crer. Quando o Superman ainda tá falando isso, a Mulher Maravilha fala assim, antes de qualquer julgamento, o Batman tem que apresentar a defesa. Então, do process, tá no desenho, né? E aí o Batman vira e fala assim, o que vocês acham que vocês podem viver com unchecked power? Ou seja, um poder que não tem um contrapeso. Então eu não pertenço mais à Liga da Justiça. O próprio Batman meio que sai no final do filme, porque ele fala, se vocês acreditam que vocês não podem ter nenhum plano de defesa, então o meu lugar não é aqui. Tô dando spoiler aqui, né, se alguém quiser assistir depois. Mas faz sentido, porque isso significaria que os heróis estão se colocando acima de qualquer coisa, eles não têm alguém que poderia pará-los, eles não querem ser parados de nenhuma forma. Isso, e o Batman não confiava que o governo pudesse fazer isso, né? Isso tá no Civil War da Marvel. E o Superman, como um sinal de lealdade, entrega ao Batman uma bala de kriptonita. Uma munição, né? De kriptonita. Caso a Liga da Justiça venha a servir não mais aos homens, ao povo da Terra, então o Batman era o único homem justo que o Superman confiaria entregar aquela bala, aquela munição, pra que ele pudesse ser freado. Ou seja, essa noção de checked power, né? Ou seja, o poder que pode ter peso e contrapeso, ela é tão vigente nos Estados Unidos que ela tá em desenho animado. Ela tá em filme de cartoon, né? Sim, sim. Ou seja, no Brasil... Eles passam esse conceito pras crianças desde cedo, né? É um processo de educação da própria cultura americana, né? Eles ensinam os princípios da democracia deles embutida nos personagens que são referência pra uma garotada aí, pra um monte de gente. E pra adulto também, né? Que também gosta de ver isso aí. Sim, porque convenhamos, né, monarca? O que acontece se aqueles que eu e você consideramos serem bons tivessem poderes absolutos? Vai chegar uma hora que eles são seres humanos, eles vão tomar decisões ruins e tem que ter um contrapeso, seja lá de quem vier, pra poder impedi-los. Sim. Isso tem que existir. Sim. Quem não consegue entender isso, pensa que é Deus. Sim. Exato, porque ele acha... E pensa, e sempre tem esse pensamento mesmo. Sempre esses caras que são autoritários pra caralho, eles se sentem fazendo a coisa boa, né? Será que... Ora, eu acho, não sei se o Alexandre de Moraes pensa que tá fazendo maldade, tá ligado? Eu acho que talvez na cabeça dele ele esteja realmente protegendo algo, entendeu? Mas... O Alexandre eu já acho que ele tem um perfil de psicopata mesmo, né? Você acha, cara? O Barroso tem esse perfil que você acabou de dizer, que é o perfil do histérico, né? O Barroso, o Lula, eles têm esse perfil de acreditar na própria mentira, sabe? De pronunciar as coisas. O que é o histérico? O histérico é aquele que não fala o que vê, mas ele passa a sentir aquilo que ele tá falando. Pode crer. Esse é o histérico. O Lula sente o que ele fala. Ou seja, ele já começa a sentir não mais aquilo que tá ao redor dele, mas aquilo que ele tá falando. Ele é um bom bitiroso, né? Isso, esse é o próprio do histérico. O Lula é assim, o Barroso é assim. Já o Dirceu e o Alexandre de Moraes, não. Ele já tem um perfil sem sentimento, já é um perfil muito mais característico de um psicopata. Frio e calculista. Entendi, entendi. É, preocupante, né? Porque a gente, então, tem um cara que pode ter um perfil psicopata com poderes supremos mesmo, né? Porque eu falo isso pra galera. A partir do momento que ele se deu o luxo de ignorar a Constituição, que está claramente vendendo censura em qualquer hipótese, e ele ignora, significa que não existe mais nada. Não existe mais a bala de criptonita do Alexandre de Moraes, entendeu? Não tem mais nada que freie o cara, porque é a Constituição que delimita os poderes dele. Se ele pode ignorar o que delimita os poderes dele, ele não tem limite nos poderes dele. E hoje a gente vive numa ditadura do Judiciário justamente porque a gente tem um Judiciário sem nenhum contrapeso, sem nenhum freio, nenhum contrapeso, né? É, eles vão dizer que tem, né? Porque na tese existe, que é o Senado. O Senado poder fazer ali, então, o processo de impeachment, derrubar. Mas só que isso é pra derrubar um ministro. O problema que está acontecendo agora é que a própria corte, como um todo, aceitou uma interpretação absurda com relação à abertura dos inquéritos das fake news, que começou pra perseguir um procurador da Lava Jato, censurou a revista Cruzoé, né? Foi, Cruzoé, sim. E depois o próprio Terça Livre. E é o STF como instituição quem está fazendo isso. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele está ali enquanto pessoa, como agente, né? Mas a instituição como um todo é quem está fazendo isso. E aí como é que o Senado para o STF inteiro? Isso é um pepino. Nós estamos diante de um problema um tanto complexo, porque se ainda existisse, de fato, e não apenas no papel, o contrapeso do Senado, nós poderíamos, então... Aqui está dizendo o new audio detector. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estou à vontade de boa. Está com um pequeno chadinho só, mas... Pois é, estou ouvindo esse chado. Também estou ouvindo esse chado. É meio corrente elétrica. Se tiver um fio elétrico passando por cima do fio do microfone, talvez seja algo assim. Deixa eu tirar o fone aqui. Será que você... Vamos continuar. Não, vamos. Isso aí, se não vai... Exato. Vamos lá. E aí o problema de você ter soluções em tese é que essas soluções não estão no mundo real. E debater palavras, como por exemplo, nós defendemos a democracia. Você precisa dizer o que é democracia. É prender pessoas sem o devido processo legal. Democracia é você não ter acesso aos autos. Democracia é você mandar invadir casas de pessoas usando o poder executivo. Que é uma das coisas que os americanos aqui, os meus advogados, quando iniciaram o meu processo de asilo, eles tiveram uma grande dificuldade de entender como que a Polícia Federal, que é do poder executivo, estava obedecendo uma ordem do poder judiciário para atacar o próprio executivo. Uma ordem ilegal ainda, né? Pior ainda. Sim, os americanos tinham dificuldade de entender isso, porque isso não entra na cabeça deles. E aí o que aconteceu foi, no Brasil, o que está acontecendo nesse exato momento é um embrólio jurídico onde a obviedade não é discutida. A obviedade é, você tem as decisões monocráticas de um e outro ministro da Suprema Corte, sendo que ninguém mais está respeitando a própria Constituição e quem deveria guardá-la é quem está ferindo-a de morte. Pois é. É o maior inimigo mesmo. É, não sei. E é por isso que eles usam a palavra democracia, né? Porque é uma estratégia clara. Se você vai fazer algo de errado, se coloque totalmente o oposto, como se fosse o defensor daquilo que você quer destruir, e acuse os seus inimigos como se fosse o inimigo daquilo que você quer destruir. Então, é isso que eles estão fazendo. É uma tática bem perversa e calculada, entendeu? Por isso a palavra democracia, democracia. Porque eles sabem que eles estão destruindo a democracia. Então eles têm que se fingir de defensor dela, enquanto elas destroem. Ih, eu acho que o áudio morreu, cara. Ixi, travou. Travou tudo. Foi a nossa? Tamo transmitindo? Vamos ver, galera. Dá um oi aí, se vocês estiverem aí ainda. Tão? Tão dando um oi aí? Ah, pô, o cara... Os Estados Unidos estão ruins de internet, hein? Ixi. Será que o Xandão já passou uma ordem para derrubar a live, não? Mas nossa live estava viva. Só ele caiu. Pois é. O Xandão vai derrubar a conexão dele lá nos Estados Unidos. Sei lá, cara. O Xandão, às vezes, consegue mais. Deixa eu... Eu vou olhar o Discord aqui, se ele falou alguma coisa. É, tenta recuperar o contato. É, mas isso que o Alain está falando é real, é a situação do Brasil, né? A gente meio que está chovendo aqui no molhado, porque... Tanto eu, tanto ele, quanto a gente já falou muito sobre isso, né? Que a gente vive numa ditadura mesmo, né? As leis do Brasil já não são mais respeitadas pelas instituições. Elas são piratas, as instituições, praticamente, tá ligado? Isso é muito preocupante, porque... Esse cenário, ele só tende a piorar. Eu não enxergo o TSE cedendo ou retroagindo. Eu vejo ele só explorando cada vez mais novas áreas de poder, passando por cima de qualquer coisa, previsibilidade ou razoabilidade sobre qual seria o poder, realmente, do TSE, entendeu? Então, o âmbito jurídico da coisa, do Estado, está cada vez maior, crescendo e está ficando muito maior do que os outros poderes, entendeu? Aí você fala, não, mas tem a Câmara, a Câmara está forte, está discutindo reforma de impostos e tudo mais, mas se você acompanha a política, você pode ter visto que teve um momento que o Lira resolveu fazer algo, ser muito livre, e aí o STF veio e cortou as asinhas dele, colocando uma pendência nele na justiça para rodar. Então, quem controla hoje o sistema político brasileiro é o STF. Deixa eu ver, eu acho que o Alain voltou aí. Voltou? Ele tinha aparecido, mas depois sumiu de novo. Ah, putz. Acho que ele deve estar tentando voltar e não sei. Ah, e voltou, voltou. E agora, voltou? Opa, estou ouvindo. Beleza, foi mal, galera. O erro foi meu aqui. Não, de boa. E aí, vamos lá. Mas parou o ruído, né? Parou, parou, cara. Está melhor. Até o meu computador tem check and balance. Mas, de onde a gente estava mesmo, cara? A gente estava falando que o STF está... Não, é isso. Hoje em dia, o debate ficou nominal. A gente não tem ninguém tratando da coisa em si. É como se nós estivéssemos tratando aqui da palavra democracia, mas ninguém quer tratar do que é esse tipo de democracia que o Barroso, o Alexandre, o STF, o PT está querendo. Ou seja, nós não podemos ficar tratando o termo, a palavra, o conceito. A gente precisa tratar o referente. O que eles estão chamando de democracia? Prender pessoas ilegalmente, inconstitucionalmente. É óbvio que esse problema já é antigo no Brasil. E esse é um dos maiores inimigos da nação brasileira. Ou seja, a falta de conhecimento histórico. Isso aconteceu com o padre Malagrida, na época do Marquês de Pombal, que foi condenado. Foi a última vítima da Inquisição portuguesa. Isso aconteceu com o Dom Vital, na época do Império, com o Dom Pedro II. E agora está acontecendo conosco. E também aconteceu na época do Getúlio Vargas, etc. Ou seja, até quando a gente vai tolerar esse tipo de mal no Brasil? Ou seja, onde nós não temos mais o Bill of Rights. Ou seja, ter realmente direitos civis respeitados. E isso não é um discurso de direita e esquerda. Todo mundo tem que entender a gravidade do problema. Não é ficar no clubismo. Total. E aí que entra um pensamento meu sobre a direita. A direita é culpada pela situação que a gente está aqui assim também. Porque quando era o Moro fazendo a mesma coisa que o STF está fazendo, só que o Moro fazendo, ignorando o devido processo legal, a direita apoiou, aplaudiu. E eu vou até fazer uma meia-culpa aqui. Eu, na época, estava muito feliz de ver o Lula preso. E eu não tinha a inteligência e a sutileza de entender o processo que estava acontecendo de verdade. Porque quando o Moro ignora as competências dele e a forma com que a justiça deveria ter ocorrido para o Lula, independente se a gente gosta do Lula ou não, e a direita aplaude, você abriu um precedente perigoso aí. Então, eu acho que o STF, vendo isso, falou, pô, se um juiz eco de Curitiba está conseguindo ignorar a Constituição, ignorar o devido processo legal, eu sou o STF, porra. Por que eu não conseguiria também, entendeu? E nisso ele começou a legislar, entendeu? E, então, a direita precisa entender e fazer a minha culpa. Na época da campanha do Bolsonaro para a reeleição, os bolsonaristas ficavam entrando no TSE para calar pessoas. Fizeram isso várias vezes. Obviamente que o TSE aceitava mais para o PT do que para eles, porque o STF estava junto com, né? Queria que o PT ganhasse, pelo visto. Então, qual que é a estratégia dos bolsonaristas naquele momento? Não tinha estratégia nenhuma. Eles estavam sacrificando o conceito da liberdade de expressão para tentar um ganho político, tentando a sorte com o seu maior inimigo político da eleição. Ou seja, não tinha estratégia nenhuma na direita, sacou? E aí fica difícil falar que, porra, a direita defendeu a liberdade de expressão quando entrou no TSE para calar os seus inimigos políticos, sacou? Então, por isso que o Brasil está complicado. As pessoas nunca realmente defenderam os princípios. E é isso que a gente tem que defender. Não um símbolo político como Bolsonaro, ou um lado, ou um espectro político como direita e esquerda, entendeu? Eu sempre temo de usar o termo direita, porque eu acho que ela nem existe no Brasil. Agora, com relação à prisão do Lula, eu não sou jurista. Então, eu nunca fiz uma análise com relação a isso. Eu gosto muito da análise do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, que não é jurista, mas debruçou-se sobre o assunto, ele fala mesmo, ele fala que a Lava Jato fez exatamente tudo o que o Alexandre de Moraes está fazendo nesses inquéritos. E eu gosto muito da análise do Paulo Figueiredo com relação a tudo isso. E eu também estava ali celebrando os atos da Lava Jato. E hoje, essa coisa do garantismo jurídico que tem no Brasil, que nem isso é mais respeitado, e não está sendo colocado em xeque, ninguém questiona, quando é para a direita. Ou seja, quando as vítimas são pessoas que são contrárias à esquerda, não digo nem direita, mas as pessoas que não querem o comunismo no Brasil. Para essas pessoas não existe garantismo, não existe nada. E eu acho que esse é um problema que não sei se a gente vai conseguir solucionar em vida, sabe? Ou tirar o clubismo do Brasil. Vamos pensar o Brasil como país, como nação? Nós queremos, de fato, a ausência do devido processo legal? Ah, não, mas se for para pegar um narcotraficante, um criminoso, a gente aceita. Mas se for para prender gente comum, não. Eu acho que nós temos que defender isso em qualquer circunstância. E é óbvio, né? É um desafio. O devido processo legal é quando a pessoa pode apresentar a defesa da acusação que foi realizada e ela pode saber do que ela está sendo acusada. No caso das vítimas do Alexandre de Moraes, ultrapassam em muito, ou seja, o que não tem como colocar um grau de paridade naquilo que o Alexandre de Moraes está fazendo e o Moro e a Lava Jato fizeram, porque eu, por exemplo, nunca fui acusado pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes nunca pegou, falou assim, estão aqui as provas, porque estou três anos investigando o jornalista Alan dos Santos. Estou três anos sem ver minha esposa. Três anos sem ver meus filhos. O meu terceiro filho, o Pedro. Eu só peguei no colo. Hoje o Pedro corre, anda, fala. E o Alexandre de Moraes até hoje não mostrou, na verdade não é ele que tem que apresentar, mas a PGR ou qualquer ministério público até hoje não mostrou para um juiz de competência, porque eu não sou de competência do STF, ou seja, o meu foro não é o STF. Eu não sou político, eu não trabalho para nenhum político, eu não pertenço a partido político, enfim, o meu foro não é o STF. E nenhuma acusação foi feita pelo Ministério Público para que eu pudesse ter acesso aos autos, para que eu pudesse descobrir do que estão me acusando e assim apresentar a defesa. Eu não estou sendo processado. Nenhuma vítima do Alexandre de Moraes nesses inquéritos está sendo processado, está sendo investigado eternamente, usando-se de todo tipo de força policial para poder levar materiais, como fizeram na sede do Terça Livre, e etc. Isso não tem paralelo com a Lava Jato. E o que o Alexandre de Moraes está fazendo é realmente um crime que, mesmo que não tivesse em nenhum papel, todo ser humano deveria dizer. Não, isso não pode acontecer. Nós não podemos admitir que homens sejam investigados fora do seu foro, ou seja, se o Lula, então, o argumento dos petistas, o Lula não poderia ser, então, condenado porque o CPF dele, ou seja, o CPF não, o CEP dele não é em Curitiba, mas em São Paulo. Ele deveria ser julgado por um juiz em São Paulo. Então, você imagina o caso das vítimas do Alexandre de Moraes, que estão sendo, então, investigadas na Suprema Corte, sem nunca nem terem foro para isso. O problema é que, quando o Alexandre de Moraes vai argumentar, ele vai dizer que o crime que está sendo investigado é de atentado ao Estado Democrático de Direito. Pô, mas o que é um atentado ao Estado Democrático de Direito? Qualquer pessoa, em sã consciência, consegue imaginar o que é você destruir o Estado estabelecido, que é você ter forças equivalentes à própria força do Estado. Tanque, fuzis, bombas, granadas, milícias armadas. Ou seja, você tem ali um grupo estruturado e que vai, então, apresentar algum tipo de ameaça ao poder estabelecido. E aí, ao dizer que opiniões são uma ameaça à democracia, eu sou obrigado a dizer que o Alexandre de Moraes vai tomar no cu. Não, é porque eu não estou falando de um adulto. Eu não estou falando de um adulto. É, você está falando de um cara louco, né? É loucura o que ele vem fazendo. Ele tem uma coragem e aí, na verdade, esse é um tema interessante para a gente conversar. Eu queria saber sua opinião. Eu tenho uma especulação, eu tenho uma teoria de onde vem esse poder do Alexandre de Moraes, mas eu queria perguntar para você, cara, como que ele consegue impor tanto medo aos seus parceiros ali? Eu lembro daquele vídeo onde está a Carmen Lúcia reforçando que a censura ia ser só nas eleições e depois tinha que parar se não era não, não, não. E ela falava com medo e olhava para o Alexandre de Moraes com medo. E todos os outros ministros eu vejo falando com muito receio, com muito medo com o Alexandre de Moraes. Por que ele tem... Todo mundo tem tanto medo assim? Por que ele consegue passar por cima da Constituição e ninguém o contesta? Por que ele tem tanto poder? Da onde que vem? Porque da Constituição não está vindo. Está vindo de outro lugar. Da onde? Então, o Alexandre de Moraes foi advogado da Transcooper, né? Uma empresa investigada por ter ligações com o PCC. Ele não foi advogado do PCC. Ele foi advogado de uma empresa cujos sócios parece que tinham ligações com o PCC. Não me lembro se eram membros do PCC ou se eram empresários. Não me lembro agora em detalhes. Mas, ele nunca usou essa força que ele tem contra as pessoas que simplesmente emitiram opinião. Ele nunca usou dessa força para poder ir atrás dos membros do PCC que de fato não em âmbito nacional mas em âmbito local conseguem destruir o poder estabelecido como, por exemplo, o poder estadual. O PCC consegue desestabilizar o poder estadual do Estado de São Paulo. Se quiser, né? Já fez isso no passado. Isso que eu ia falar. Eles já fizeram. Não é se quiser. Eles já provaram que são capazes de fazer isso. Os narcotraficantes do Rio de Janeiro já são mais burrinhos, né? Graças a Deus. É carioca, né? Eu sou carioca também. Carioca é foda. Não consegue nem ser organizado. Nem o crime organizado do Rio de Janeiro é organizado. E aí, o narcotráfico do Rio de Janeiro já não consegue fazer isso. Já o PCC em São Paulo consegue. Então, para mim é uma obviedade. Se o Alexandre de Moraes não usa todo esse aparato para poder investigar o PCC, ele, o Flávio Dino, o Lula, etc., se eles não usam dessa força de investigação para poder ir atrás dos narcotraficantes, então o Alexandre de Moraes ou ele é amigo ou ele faz parte dessa organização criminosa. Dois dias antes da casa do Bolsonaro ser invadida pela PF, saiu uma reportagem no Jornal da Record. Dois dias antes. Essa reportagem, nem entre os apoiadores do Bolsonaro, ela ganhou relevância. Que reportagem é essa? Uma reportagem do R7. Não sei se a equipe pode talvez colocar um link na tela. Se acharem aí, pode... Se achar, é só botar assim, É só botar assim, R7, Fernandinho Beramar, PCC, vocês vão encontrar aí. Qual foi a matéria? A matéria é de que a polícia havia, então, encontrado... Se for lá no meu site, notíciasemmascaras, vocês vão encontrar. notíciasemmascaras.com A matéria era o seguinte, a polícia interceptou conversa telefônica dos narcotraficantes, conversa deles com o Fernandinho Beramar. Nessa conversa, o Fernandinho Beramar estava ensinando ao PCC, inclusive dizendo frases como vocês não sabem o poder que vocês têm, falando para o PCC. O Fernandinho Beramar dizendo que é para tocar o terror para obter vantagens para visitas, local onde a pessoa está presa, se ela vai ficar em segurança máxima ou não, etc. E ele teria aprendido isso com as Farc. Ele confessa isso, o Fernandinho Beramar, isso está nos áudios, isso está nos documentos obtidos pela polícia e essa matéria saiu no R7 dois dias antes da invasão à casa do presidente Bolsonaro e essa matéria está lá no R7. Mas o que o Dino e o Alexandre de Moraes não usam dessa matéria jornalística do R7 para poder ir atrás de quem de fato pode desestabilizar a sociedade brasileira? Porque ou ele faz parte ou ele é amigo dos caras. Ou ele tem medo dos caras, né? Não sei se é medo, porque... assim... Eu teria medo. Se os caras têm capacidade de tocar o terror num estado de São Paulo que eles não têm capacidade de tocar o terror no ministro? Com certeza, mas as ações dele elas não denotam, elas podem conotar, ou seja, uma interpretação subjetiva minha e sua, elas podem conotar medo, mas elas não denotam medo, elas denotam que ele está ali defendendo a democracia e que tem que extirpar essa galera. É que tem... Tipo, eu entendo o que você está falando, eu acho que tem caroço nesse sentido, não sei qual é a relação, mas é muito esquisito tipo, tudo com crime organizado eu acho esquisito aqui no Brasil. O crime organizado é organizado demais, é um pouco assustador até, inclusive. Mas eu acho que existe uma outra organização que é mais forte do que o crime organizado aqui no Brasil e que dela vem essa liberdade que o Xandão está tendo, entendeu? E eu acho que é a galera globalista. São... É o Fórum Econômico Mundial e são esses caras que... Hoje são eles que mandam no Brasil, entendeu? Quem é dono deste país, quem está no controle das nossas instituições são esses caras, não é o PCC, sacou? Talvez eles até controlem o PCC de tão poderoso que eles são, entendeu? Então, eu acho que é daí que vem o poder do Alexandre de Moraes. O Joe Biden, o próprio Joe Biden admitiu que eles trabalharam para garantir o quê? A democracia no país. Não é a coincidência que os mesmos termos são usados. É o mesmo projeto, esse projeto de proteção à democracia que aconteceu nessas últimas eleições foi um projeto da CIA, na minha opinião. Entendeu? Eu acho que eu entendo o negócio do PCC, é um problema para o Brasil esses caras, mas tem uns caras ainda mais problemáticos que o PCC, na minha opinião. Uma denúncia que foi parar no Tucker Carlson de que o Bernie Sanders tenha falado num podcast que o Biden, a administração Biden estava interferindo nas eleições brasileiras, a primeira foi minha, no site do Terça Livre. Pode crer. E aí depois é que foi parar no Tucker Carlson, onde ele entrevistou o Matthew Turman, e depois o pessoal do Brasil ficou sabendo esses dias aí. Mas essa denúncia eu fiz na época das eleições. Eu coloquei lá o trecho da entrevista do Bernie Sanders no podcast que ele deu para um esquerdista. eu mostrei tudo isso, só que eu não vejo como uma subserviência esses poderes. Eu vejo mais como um deixa que eu deixo do futebol, deixando a bola. Porque o narcotráfico brasileiro ele de fato ele não manda no Brasil. O que manda no Brasil é o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo ele tem agendas que podem em algum momento ela caminhar unida aos globalistas e em outros momentos ela não vai caminhar unida aos globalistas. O Foro de São Paulo ele existe, ele é uma força na América Latina inteira, são comunistas que foram formados no... Não estou falando daquela menina de cabelo rosto raspado, cabelo debaixo do braço que fica fedida, que era a maior gatinha ficou fedida. Não é isso que eu estou chamando de comunismo. No livro do Oswaldo Peralva O Retrato é o único livro de um desertor comunista no Brasil. Único. É o único. O Oswaldo Peralva era o número dois do Partido Comunista no Brasil. Ele estava atrás apenas do Diógenes Arruda Câmara e ele mais 49 brasileiros ou seja, 50 brasileiros foram ter formação no Comitê Central da União Soviética em Moscou. A formação era para ter durado três anos, só durou um ano e meio porque os brasileiros não eram disciplinados o suficiente. Isso quem fala é bizarro. Isso quem fala é um membro do partido, ou seja, o vice-presidente do partido, do PCB, que é o Partidão. Não é o PC do B de hoje em dia. O PC do B hoje é Nutella. Estou falando do Partidão, que não é nada Nutella. Eles tinham um plano de poder enviar armas. A Rússia já teria oferecido. Isso tudo está no livro. O PDF vocês baixam de graça na internet. O nome do livro é O Retrato de Oswaldo Peralva. E lá eles falam que os russos teriam oferecido envio de armas em containers. Eu não me lembro agora se é trigo ou milho, mas em containers de grãos isso seria enviado por navio para que pudesse fazer revolução armada no Brasil. E eles, esses comunistas, com a morte do Stalin e a União Soviética não dando mais conta de administrar no mesmo modo que o Stalin administrava, ou seja, que é por meio da fome, por meio do genocídio, etc. Os partidos comunistas no mundo inteiro começaram a se organizar em regiões. E quem ganhou vantagem em tudo isso foi o Partido Comunista Chinês. Porque o Partido Comunista Chinês estava numa linha diferente da do Stalin com relação a controlar a ação dos partidos comunistas ao redor do mundo. e na década de 90, após a queda do Moro de Berlim, o Lula e o Fidel Castro falaram vamos traçar um plano aqui que a gente vai conseguir dominar a América Latina e Central e vamos mostrar tanto para os chineses quanto para os russos que nós conseguimos nós somos capazes de fazer algo com as nossas próprias pernas. E de fato eles conseguiram. Só que os revolucionários do mundo inteiro já mudaram de estratégia porque eles sabem que esse tipo de estratégia bolivariana, cubana, petista, esse tipo de estratégia ela assusta demais a vítima. Caralho. Você consegue entender? Sim. Ou seja, o Macron, a Angela Merkel, o próprio Putin, o Biden, o Trudeau, esse pessoal todo eles já estão servindo a um outro tipo de mentalidade revolucionária. quer dizer, a mentalidade é a mesma, mas uma outra tática revolucionária que ela é mais lenta, ela vai destruindo lentamente o tecido social e aí você consegue transformar de fato a mentalidade das pessoas. O modelo Hugo Chaves, Fidel Castro, Lula de Irceu, que é esse modelo que o Alexandre de Moraes acaba servindo, esse modelo assusta demais a vítima. É a mesma coisa que a gente chamar dez pessoas para uma festa, cinco homens, cinco mulheres e aí fica aquela coisa assim, as meninas já sabem que vai rolar um rola-rola e tal, não sei o que, aí entra o quinto, que é igual aquele do American Pie, loucão, tá ligado? Entra já de pau duro, pelado, esse maluco, ele vai estragar a festa. Vai assustar a menina. Vai assustar a menina. Vai assustar, entendeu? E foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu no Chile. No Chile, o Boric pensou o seguinte, pô, é voto impresso, a gente conseguiu ganhar do José Antônio Castro. Eu sei porque eu fui lá da formação, para o Partido Republicano do Chile, em 2018. Eles foram lá, ganharam as eleições, a Angela Merkel está na ONU, consegue trazer muito apoio globalista para o Boric, e agora nós vamos tacar o terror, esse negócio desse globalismo demora demais. Vamos acelerar esse negócio. Para que ficar esperando muito? Olha a Venezuela, olha a Colômbia, olha Cuba, vamos acelerar esse negócio, vamos embora. E aí eles queimaram igrejas, botaram imagem de Santos no orificio anal, etc. Aquela coisa, aquilo assustou a galera. Resultado, quando o Boric meteu o plebiscito lá para poder mudar a Constituição, quem que ganhou mais cadeiras ganhou maioria nas cadeiras do Chile, a ponto de os esquerdistas terem, eles podem ser vetados. Ou seja, a direita no Chile hoje, ela tem poder de veto nas mudanças constitucionais. Eles conseguiram uma mudança, só que aí a oposição tomou controle da mudança. Exato, por quê? Por que a direita conseguiu dar essa volta lá? Porque eles estavam fazendo dever de casa, monarca. Entendi. Não é a direita de internet igual no Brasil. O deputeg. Deputeg é a moda, cara. Pior que é isso mesmo, mano. É, eles estavam fazendo dever de casa. Eu fui lá da formação para eles, eu sei muito bem o que eles fizeram, do início ao fim. Porque quando, imagina, o Lula, uma hora, ele vai errar. Assim, ele já errou várias vezes, mas estou dizendo assim, a ponto daquele cara que não está nem aí para a política virar e falar assim, pô, meu irmão, isso aí já foi longe demais. Chega. Porque assim, eles estão perseguindo o Alexandre de Moraes e o Lula, o PT, o establishment brasileiro. Eles estão perseguindo um padre, o padre Paulo Ricardo. Eles estão perseguindo o André Valadão, que é um pastor. Eles já prenderam pastores, já prenderam índio, estão prendendo jornalistas, estão caçando as pessoas assim, a torta e a direita. Ninguém mais pode nem fazer manifestação, a última manifestação do movimento ProArmas. O Flavio Dino já falou que já vai mandar PF, vai mandar investigar, daqui a pouco vai ter o deputado preso por causa de uma manifestação absolutamente pacífica, que ninguém falou nada demais. Enfim, todo mundo está vendo que os avanços estão absurdos. Vai chegar uma hora que eles vão achar que já está tudo pronto e agora já podem virar a mesa, virar a chave e eles vão tropeçar feio. Agora, eu não sei quanto tempo isso dura. Não sei se é 5, 10, 15, 20 anos. Mas eles vão tropeçar feio. O que me atemoriza no Brasil é que não tem ninguém fazendo o dever de casa. Aí eu me lembro daquela frase do professor Olavo de Carvalho. O brasileiro quer primeiro resolver os seus problemas e depois ficar inteligente. Sim. Ou seja, é que demora ficar inteligente, né? Demora. Ou seja, o cara não quer sentar e ver, pô, como é que a Romênia, vamos lá, vamos entender como é que a Romênia é a do comunismo, como é que a Polônia é a do comunismo. Pô, não foi gritando mito, 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 tô contigo, tô fechado. Ah, isso aí matou a direita, né? Essa idolatria à pessoa, ao culto, à personalidade é um erro porque aí ficou muito focado no capitão e pouco focado nos quais são os princípios do movimento bolsonarista, digamos assim, ou da direita. Quais são os princípios? É de liberdade? É de liberdade de expressão? Então por que a campanha do presidente tá pedindo pro TSE calar a gente? Então não adianta nada você ter um cara que é carismático e convence parte da população a acreditar nele se ele não tem um plano, se ele não tem um objetivo traçado, se ele não tem princípio nenhum. O Bolsonaro falou em Orlando, eu estava no evento. Esqueçam o bolsonarismo. Ele falou isso. Isso tá gravado, tá registrado, a imprensa noticiou, mas você ainda tem pessoas que querem não construir um movimento conservador, um movimento de direita ou qualquer coisa anticomunista. Hoje em dia, eu discordo peremptoriamente das críticas que a Abraham Weintraub faz, esse pessoal que gosta de ficar criticando o Bolsonaro por coisas realmente que são... O argumento não se sustenta. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, você ganha muito seguidor se você ficar só babanovo do Bolsonaro. Sim. Se você não for um amigo fiel, um amigo verdadeiro, que chega e fala assim, por exemplo, eu não acho que o Bolsonaro deveria ter voltado. Eu não acho que ele deveria ter saído. Não, eu acho que ele deveria ter saído porque, se a gente for olhar, como é que o De Gaulle na França conseguiu recuperar? Porque a França tava se fudendo e ninguém tava olhando. A Inglaterra tava de boa, tava todo mundo de boa. Quando o Hitler começou a dominar os outros países, tava todo mundo assim, não era meu cu? Estados Unidos, todo mundo, todo mundo ficou de boa. Aí, quando a França se ferrou, o De Gaulle foi pra fora, foi pro exílio e chegou e falou assim, ó, Churchill, me ajuda aí, cara. Deu ruim, deu ruim, vai chegar em vocês aqui. Aí todo mundo, não sei, não sei, não sei, não sei, até que o De Gaulle conseguiu convencer. Mas isso aí, pô, é um outro contexto, né? É um outro contexto, só tá faltando esse cara matar, pô. É que, tipo, naquele momento era um outro país invadindo um outro país. Aqui é a gente mesmo fazendo cagada. Não, mas tem um país invadindo outro país. Qual? Qual país está invadindo? Cuba. Cuba tá dominando toda a América Latina. Sim. O foro de São Paulo é o Serviço de Inteligência Cubano. Pra mim, cara, isso aí tem o dedo da CIA nessa parada aí, cara. Os maiores arquitetores do que tá acontecendo aqui na América Latina é o globalismo. Eu não digo a CIA. Eu não digo a CIA. Eu diria a esquerda americana. Se você lê o The Communist Party of United States Program, que é o programa do Partido Comunista dos Estados Unidos, ele é idêntico ao programa dos democratas. Quem disser que eu estou mentindo basta acessar The Communist Program of United States. Não, The Communist Party of United States Program. O programa do Partido Comunista dos Estados Unidos. Porque a CIA é só uma instituição. É óbvio que ela certamente deve ter sido já dominada pela esquerda. Como tudo. Mas é a esquerda. É a esquerda americana trabalhando. Que é a mesma esquerda americana que é a mesma... Olha só. É a mesma esquerda americana a mesma esquerda americana do Bill Clinton que fingiu querer combater o narcotráfico na Colômbia mas na verdade fomentou o narcotráfico na Colômbia. Sim, sim. Total. Só que eu não acho que eles são comunistas esses caras. Eles são globalistas. E eles querem o governo mundial e não tem nada a ver de comunismo. Eles são os caras mais ricos do mundo que estão no topo desse movimento. entendeu? Não são pessoas... Mas qual comunista que morreu pobre? Ah não, não sei. Deve ter tido comunista que morreu pobre. Tinha tanto comunista. Líder? Ah não, líder. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não conheço. Todos eles morreram muito ricos. Então, exatamente. E ajudados por ricos. Porque o comunismo é só um fantoche do verdadeiro poder. O verdadeiro poder são as grandes famílias centenárias que mandam no mundo. Eles são aonde o poder chega no final das contas. Eu entendi o que você está querendo dizer. Nesse ponto, inclusive, há um livro The Anglo-American Establishment indicado pelo professor Olavo de Carvalho onde ele mostra as raízes de barões ingleses. A Rockefeller, essa galera toda. A Rockefeller é os Estados Unidos, mas o Rothschild. Rothschild, o Rockefeller, os globalistas, eles tiveram formação marxista. Eles criaram o marxismo. Exato. Eles criaram o marxismo. Eles são socialistas. Eles criaram o que nós temos hoje de sistema bancário. Eles são satanistas, cara. O rolê com eles é muito mais embaixo do que comunismo. Eles gostam de um tamborzinho com... Eles gostam de muita coisa, gostam de pedofilia. Entendeu? Esses caras são perversos. de criança. É, velho. Adrenocromo, já vai falar disso aí. Então, eu nunca... Eu nunca me debrucei sobre isso. Sobre o Adrenocromo. Eu sei que eu já vi vídeo do Jim Cavizio, já vi vídeo de outras pessoas. Porque pra mim, sendo bem sincero, como analista político, esses aspectos grotescos de satanismo, de manipulação genética, alguma coisa do tipo, tudo isso não é que não seja importante. Pelo contrário, é fundamental estudar tudo isso. Mas, como é que eu poderia dizer? É interessante compreender como que eles destroem a inteligência humana para poder conquistar as pessoas e fazer com que um discurso como esse seja tido como um discurso maluco. Tipo, de as pessoas não acreditarem que eles existem, né? Ou seja, o meu objeto de análise, porque a gente não tem como fazer tudo, né, Monárcio? O meu objeto de análise é seguir aquelas diretrizes que o professor Olavo deu de como é que a inteligência humana ela fica completamente destruída. Como é que você cria um distúrbio mental a ponto da pessoa não saber debater o referente, mas fica debatendo, por exemplo, o conceito? Uma alucinação das massas, né? Isso. Como é que eles conseguem fazer isso? Esse é meu objeto de análise e é sobre isso que eu me debruço, porque a solução para isso não está num projeto de direita, conservadorismo, liberalismo, seja lá o que for. A solução disso está no processo educacional. É, o desenvolvimento é uma maturidade política humana, né? Das pessoas entenderem. E tipo, o comunismo é só uma das ferramentas nas caixas de ferramentas da destruição da mentalidade humana deles, entendeu? Por isso que eu não coloco o comunismo como o maior dos nossos problemas porque ele é uma face do verdadeiro problema, tá ligado? Tem muitas outras coisas que eles vão usar também. Por exemplo, essa pauta identitária, não tem nada de comunismo nela, mas ela está sendo usada para destruir a mente de crianças ao ponto de elas se mutilarem quando jovens. Pais acreditam... Mas o comunismo sempre foi isso. É aí que está o ponto. Mas isso é maldade só. Tem um artista... Olha só, tem um artista... Então, tem um artista que é o Kandinsky. Ele trabalhou no que seria o Ministério da Cultura da União Soviética no seu primeiro momento. Pintor... Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas só para você entender. Ele descobriu como... Ele não, né? Os comunistas descobriram como é que você poderia provocar sinestesia nas pessoas. E se você colocar agora aí no Google e botar assim... É possível provocar sinestesia? Ou seja, é possível eu conseguir ter a sinestesia? Que é você misturar os sentidos. Você vê sons, né? É algo assim. Isso. Exatamente. Você faz uma confusão com os sentidos. Só que os comunistas sempre estudaram essas coisas. O comunismo não é a estatização dos meios de produção, blá, 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 blá. Isso é o que o comunismo fala de si. Imagina uma puta falando para você assim Eu sou uma mulher que traz a felicidade por meio do gozo espiritual. Isso é ela descrevendo a ação dela. O que ela faz? Ela vende o corpo. Sim. Eu não posso analisar o comunismo por aquilo que eles se autodefinem. Eu preciso analisar o comunismo pelo que ele é. E o comunismo tal como ele é ele é a destruição de todas as coisas. De tudo que há. e isso é literal de Karl Marx. Pode crer. Não, não, sim. Isso é literal dele. Sim, sim. Eu não discordo que o comunismo a ideia do comunismo é uma ideia problemática. Mas é que eu acho que ela não move todos os problemas do mundo. Eu acho que é um problema do mundo. Porque o comunismo ele é mutável. Ele muda. Por exemplo, a China hoje é comunista, certo? Mas não é também. Eles têm um mercado. Mas é da natureza do comunismo ele ser mutável. Se você procurar no... Eu vou falar no site marxist.org Não. É um site que eu estou botando aqui agora no celular para mostrar para vocês. O marxist.org ele é a maior biblioteca maior biblioteca comunista que existe, marxista que existe no mundo. Não tem nada anti-marxista comparado a isso. Você tem aqui por exemplo não sei se vocês conseguem ver aí os ensinamentos de Mao Tse Tung e a guerra revolucionária no Brasil. Eder Sade é outubro de 1968. Está vendo aqui? Esse aqui é um artigo não confunda com Emi Sade é o Eder Sade ele é um dos fundadores do PT e está aqui um artigo dele explicando como que os comunistas precisam agir aplicando Mao Tse Tung no Brasil. E aí a frase dele é a seguinte a frase do Mao Tse Tung que o Eder Sade faz a citação aqui ele diz um comunista é um internacionalista marxista mas o marxismo tem que assumir uma forma nacional antes de poder ser aplicado. Está aqui o comunismo então ele já deixa claro que o comunismo ele tem o comunismo o comunismo marxista ele é um internacionalista que é exatamente o que nós chamamos de globalismo. E se você for na biblioteca deles e procurar no site dessa biblioteca marxista a resolução do partido de 1921 lá eles falam abertamente que não pode ser determinado nenhum tipo de doutrina por isso que o Olavo era contra essa palavra doutrinação porque não existe uma doutrina marxista não existe uma doutrina comunista o comunismo ele é literalmente aquela é uma cultura não ela falava que o comunismo era uma cultura o comunismo é aquele princípio segundo o qual você vai destruir todo o poder já estabelecido baseando isso na mentalidade revolucionária e o que é a mentalidade revolucionária segundo a descrição do próprio professor Olavo de Carvalho é você negar o passado mudar o presente prometendo um futuro e ninguém sabe como será e quando você observa os poderes globais que nós temos hoje no mundo e que são três o poder islâmico o poder do bloco sino soviético e o poder dos globalistas se você olhar os três eles estão dentro dessa mentalidade revolucionária e que é negar o passado mudar o presente estabelecendo um futuro que ninguém sabe como será a única exceção que seria o poder islâmico mas eles não querem negar o passado nem fodendo é mas aí entra aquela questão da taríca muçulmana isso é um papo mais longo aqui mas de qualquer forma o bloco sino soviético e o bloco globalista eles são os dois os dois blocos eles tem os mesmos princípios revolucionários acontece que um sabe como convidar a menina passar a mãozinha levar tomar um que é o globalismo é o outro não é tapa na cara tira a roupa aí é agora entendeu entendi entendi é faz sentido faz sentido mas por que que eles estão brigando então se eles são amigos no final das contas o globalismo e os soviéticos o bloco globalista e soviético onde que eles estão brigando porra a guerra da Ucrânia é uma puta briga não é não é de fato é eu só queria saber onde que você estava colocando o exemplo tem várias tem a Taiwan no Brasil eles andam de mãos de mãos dadas tranquilamente tentar que eles fizeram de tudo pra tirar o Bolsonaro e todos fizeram isso ciranda e cirandinha vamos todos cirandar eles abraçaram a China abraçou bom o Lula tem sido um aliado da China né isso aí faz sentido mas é que eles escolhem que tipo de limite um vai colocar no outro aqui dali não tem ninguém eles são seres humanos cara não tem ninguém ele falando assim ah se você ganhar eu vou submeter a você fica de boa não todos eles querem poder pois é então e nisso a gente abre uma esperança né porque rolou uma fragmentação da unipolarização do mundo né hoje a gente não tem mais a hegemonia do grupo globalista como a gente tinha antes e a gente tem um ressurgimento desses outros dois polos aí tipo projetos da Arábia Saudita e do mundo árabe como Dubai são incríveis são cidades futurísticas coisa que a gente não passa nem perto aqui no Brasil cidades na China como Shenzhen e muitas outras são cidades do futuro megalópolis incríveis tá ligado e o Brasil o Brasil não o Brasil aqui é uma fazendona com os prédios feios meio carcomidos sem técnicas sem tecnologia uma classe política corrupta ineficiente com estado inchado imprático tá ligado a gente tem teria a oportunidade de entrar nesse jogo tá ligado só que a gente tem que fazer uma reestrutura das nossas burocracias e é por isso que eles estão tentando passar essa reforma a qualquer custo o único problema dessa reforma é que ela é uma reforma centralizadora de poder ou seja tudo que os globalistas e os comunistas querem é criar uma máquina que centraliza todo o poder pra que o partido ou quem esteja no poder possa clicar botões e fazer coisas acontecerem é um controle total da sociedade através de uma mega estrutura e essa reforma que tá passando propõe isso propõe que todos os impostos estaduais municipais e federais se tornem um só em Brasília então é uma centralização do fluxo monetário do país inteiro é uma merda só que eles colocam coisas que são boas que é a simplificação do código tributário que aqui no Brasil é uma bosta então eles dão algo que vai ser bom pra nossa economia só que em troca a gente cede mais controles pra essa pra essa burocracia global que hoje manda no nosso paizinho qual estuprador que sai gritando vou te estuprar só os burros então pronto é óbvio que eles vão colocar alguma coisa pra atrair porque um estuprador ele vai o pedófilo ele vai chegar pra menininha e não vai falar assim oi tudo bem eu vou querer te estuprar e você não vai poder falar pra ninguém ele não vai fazer isso ele vai sempre colocar aquelas características de encantamento o que acontece no Brasil é o seguinte você falou aí de aperfeiçoar por exemplo as instituições se nós tivéssemos instituições aperfeiçoadas com melhores pessoas com melhores mecanismos etc então o que acontece é que o problema é anterior a isso há um artigo futuro da liberdade do professor Olavo de Carvalho que inclusive é o artigo pauta da minha palestra eu tô fazendo um speaking tour aqui nos Estados Unidos fiz a primeira agora em Orlando vou fazer em Miami sábado agora e vou rodar em várias cidades fazendo dando essa palestra e nessa palestra eu mostro uma das coisas que o professor Olavo cita comentando um cientista político francês onde ele diz o seguinte por que que nos Estados Unidos a mudança de tudo o que existia foi completamente diferente da francesa por que que a tal da revolução americana não é uma revolução francesa por que que não teve guilhotina aqui por que que não teve desejo de sair matando todo mundo igual teve na França que matou a revolução francesa guilhotina um monja porque ameaça o Estado democrático de direito por que que aqui isso não aconteceu o Olavo aponta que os americanos eles mantiveram o mesmo sistema educacional anterior à revolução americana que é o sistema educacional milenar utilizado pelos gregos pelos romanos aperfeiçoado na Escolástica com o Guti São Vitor Tomás de Aquino etc você tinha uma formação intelectual completamente diferente que até hoje aqui monar você tem esse ensinamento de artes liberais liberal arts você tem em escolinha aqui monar que é um negócio que o brasileiro que nunca saiu do Brasil talvez fique achando que eu estou exaltando os Estados Unidos como se todo mundo tem isso não é só os Estados Unidos não não é difícil encontrar em outros lugares do mundo fala de aula onde você divide a turma o lado A vai defender uma tese o lado B vai contestar depois muda agora o lado de cá o que estava contestando vai defender e quem estava defendendo agora vai contestar isso é da disputatio medieval da época da Escolástica isso existe até hoje nos Estados Unidos a formação intelectual americana ela ainda é muito robusta por quê? por mais que você tenha agenda esquerdista nos Estados Unidos você tenha liberdade de pegar tua grana e falar assim vou montar uma escola paga quem quer você não tem um MEC para dizer assim ah não você não está dentro do padrão você não pode homeschooling ah não não pode aqui existe essa liberdade e essa liberdade educacional ela faz com que você a palavra tradere em latim é transmitir daí que vem tradição você transmite o conhecimento que foi aperfeiçoado durante milênios não é não é vir com Paulo Freire é Derrida se inventar uns negócios aí você fala agora eu tenho um método aqui maravilhoso de educação o pós-modernismo né é você traz a educação milenar vai lá você traz a educação milenar e essa educação ela é ela que forja esses cidadãos que nós precisamos que ocupem essa máquina pública porque o artigo do professor Olava exatamente disso como é que a gente vai conseguir conciliar o fato de que nós queremos ser livres ou seja não queremos que o Estado venha interferir na relação entre os homens em nenhuma esfera nem esfera religiosa nem esfera econômica nem esfera política nem esfera moral nada o Estado não tem que se meter nisso como é que a gente faz isso e ao mesmo tempo a gente se envolve com política como é que a gente soluciona esse pepino esse artigo do professor Olava fala exatamente isso é na educação é na formação só que pô você vai falar isso só que aí fudeu então né Alain porque a gente não tem o controle das nossas instituições elas foram dominadas por agentes internacionais obviamente eles não tem nenhum interesse que essa educação aconteça de forma institucional eles já bloqueiam de forma privada e aí não é uma sinuca de bico ficar dependendo da educação porque é algo que não vai vir cara mas é uma condição sine qua non mas só que não é que ela não vai vir o professor Olavo de Carvalho criou a maior escola de filosofia da história do Brasil online então você diria que a solução é a internet a internet vai construir uma consciência humana eu não sei se depois a gente vai ter que fazer por carta mas o fato é que o professor o fato é que o professor Olavo de Carvalho conseguiu fazer isso ele é o fundador desse negócio de marketing digital de vender curso online o próprio podcast em si o próprio podcast que o Terça Livre faz desde 2014 você teve um grande sucesso isso começou com o True Autospeak do professor Olavo de Carvalho quando as empresas calma lá calma lá isso aí já acontecia muito antes nos Estados Unidos no Brasil? não o Jovem Pan tá há quanto tempo aí cara? não, não, não eles não tinham o que o Olavo tinha no True Autospeak o que era que ele tinha? ué, você ter um programa online independente que não pertencia a ninguém e você tinha sua pauta independente fala um outro aí então ah tá, mas essa é a definição de podcast? não, não, não tô falando da definição de podcast eu tô falando o seguinte você ter um 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 trabalho um trabalho de sucesso como o do professor Olavo de Carvalho ele começou na bibliotequinha da casa dele não, com certeza pra mim o Olavo de Carvalho ele tem o crédito na história de ser o fundador do pensamento de direita aqui no Brasil assim, né o embaixador, né foi ele que abriu as águas que estavam turvas por anos de 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 que ele fez ele fez isso pela educação não pela política não pelo aperfeiçoamento das instituições não candidatando pessoas ele conseguiu fazer isso exatamente porque ele ele fez isso porque lembre-se o Olavo ele não disse o que a direita deveria de fazer enquanto a ação política eleitoral ele nunca nem deu pitaco com relação a isso ele simplesmente falou assim olha existe um movimento de direita nos Estados Unidos existe um movimento de direita em outros países que age de modo totalmente diferente do de vocês e tem mais êxito só isso que ele fez ele só apontou e falou olha tem o fulano tem o ciclano tem o beltrano tem o autotal tem o autotal mas o que ele fazia era filosofia era educação sim sim com certeza e é exatamente isso o que muda se por um lado parece tenebroso o futuro do Brasil monarquia olha o tanto de gente que está vendendo curso e criando aluno olha o Tomás Juliano olha o professor Rodrigo Gurgel olha a própria Brasil Paralelo é verdade é uma horda de alunos o Bernardo Kister eu não quero ser injusto com ninguém aqui e faltar com o nome de alguém mas assim o pessoal está colocando o site lá para que as pessoas possam estudar e as pessoas estão estudando é óbvio que tem aquele que chegou anteontem e tem aquele que já tem um tempo e está aperfeiçoando o conhecimento os frutos podem demorar mas eles serão mais profícuos eles serão mais robustos a luz ela dissipa as trevas não importa quão poderosa é as trevas um palito de fósforo acaba com ela com certeza eu acho que a educação é realmente um recurso primário na construção de uma sociedade melhor só que ao mesmo tempo a gente está piorando a situação e eu tenho medo de o quão ruim pode ficar e por mais que a educação seja fundamental a gente precisa também explorar outros mecanismos de mudança porque aceitar virar escravo eu não sei se é uma boa ideia e a gente meio que está virando escravo gradualmente como você disse de um jeito bem bem sedutor mas está acontecendo como eu estava falando da reforma tributária é mais uma centralização de poder depois dela vão vir outras centralizações de poder e vai chegar um momento onde a sociedade brasileira vai ser controlada por um órgão central federal que vai ser subserviente a uma burocracia internacional é isso que eles estão construindo entendeu o Caiado outro dia estava assustado que o Lula está criando os sovietes os conselhos federais eu não me assusto quando um comunista faz isso porque seria a mesma coisa que me assustar que o buraco do botão da camisa serviu para fechar a camisa é uma coisa natural o comunista ele vai fazer isso o que nós não temos é uma quantidade suficiente de pessoas que digam e falam assim isso aqui é inadmissível a minha inteligência não concebe isso aqui o que você está fazendo é algo absurdo e é inaceitável que é daí que vem a formação intelectual porque quando eu falo formação educacional e formação intelectual não é sentar atrás ficar na bibliotequinha sentar atrás de uma mesa ficar lendo livro e recitando isso qualquer chimpanzé consegue fazer até o Flavio Dino agora você conseguir explicar o que de fato está sendo dito naquele livro compreender qual é a relação daquele problema com o problema atual que é uma das coisas também que o professor Olavo vivia dizendo não existe filosofia que não trate dos problemas atuais é um pensamento crítico que tem que ser desenvolvido você tem que desenvolver uma mente crítica uma mente que tenta entender a verdade e que não aceita coisas só porque os outros dizem que tenta entender realmente o que está acontecendo nós não podemos ter os nossos críticos ao invés de dizerem assim eu discordo do que o Monarca e o Alan falou mas isso não vem ao caso porque a censura independe se eu concordo ou não com o discurso quantos cérebros são capazes de fazer isso dá para contar no dedo você viu que o Globo fez isso? o Globo fez isso o Globo fez isso comigo o Globo Metrópolis é eles fazem isso o tempo todo com a gente por quê? eles não querem analisar o problema mas eles defenderam me defenderam da censura ah é? pô, milagre parabéns aí com o que acontece então eles erraram com vocês e eles estão tentando consertar esse erro por isso que tem certa esperança entendeu? todo mundo ficou preso num pensamento de disputa política de Bolsonaro de esquerda versus direita e nessa guerra para disputar o poder a gente matou a nossa democracia como um todo e a esquerda tem muito culpa disso porque perseguiu inimigos políticos e não defendeu os inimigos políticos quando eles eram perseguidos não te defenderam quando você devia ter sido defendido e a direita também tem problemas porque também perseguiu pessoas como por exemplo tentando banir o filme do Danilo Gentili isso veio da direita não veio da esquerda e como também pedindo para o TSE calar oponentes políticos então todo mundo sacrificou a democracia naquele momento e aí não tinha como ela sobreviver quem que estava realmente defendendo ela tá ligado? só que passada essa disputa e o Bolsonaro caçado a gente abre um outro momento político a gente abre um momento político de entender a bagunça que a gente fez como brasileiro durante essa disputa e consertar a casa para a gente conseguir ter uma disputa daqui quatro anos três anos três anos e meio que seja diferente que seja melhor que seja mais democrática de fato entendeu? a gente tem que usar essa tragédia das últimas eleições como um aprendizado e tem que pôr em prática o que a gente aprendeu né? pra mim não teve eleição né? eu não consigo ver eleição num lugar onde uma mulher toma um tiro na cabeça o panfleto do presidente que ela estava apoiando é jogado sobre o corpo dela e duas pessoas são chocoteadas no meio da rua pelo PCC e aquela mensagem é enviada pra que as pessoas votassem num outro candidato eu não consegui olhar isso e falar que é eleição né? é cara realmente foi uma bagunça foi algo assim de destruir a democracia mesmo hoje a gente vive num não país a gente vive numa ditadura do judiciário e isso se acirrou por causa da eleição tá ligado? então foi uma eleição no sentido prático de que muitas das coisas aconteceram por causa deste evento mas com certeza não foi uma eleição justa e nem limpa mas acabou graças a Deus e por mais de que o Lula esteja no poder ele é um internacionalista safado que quer implementar o governo mundial e escravizar o povo brasileiro pelo menos agora a gente tirou essa adrenalina essa testosterona essa raiva na mente de toda a sociedade brasileira que estava capturada por essa disputa ou seja os que foram capturados por essa disputa tem problemas mentais e precisam refazer o seu método educacional ou seja elas precisam voltar a pensar e não viver como espanzeira total a sociedade precisa parar de agir como um bando de emocionado e tentar entender que esse aqui é um país tem 220 milhões de pessoas a gente está num contexto de crescente guerra mundial é isso que está acontecendo não vamos se enganar então o Brasil vai passar por momentos turbulentos e aí não importa se você gosta do Lula se você gosta do Bolsonaro se você é brasileiro e não quer sofrer duramente numa guerra no futuro que ela vai chegar ou a gente faz a nossa lição de casa agora e não importa se no passado o cara foi o nosso inimigo entendeu se hoje o Globo está me defendendo eu parabenizo o Globo e convido ele de continuar nesse sentimento de defender os princípios da democracia e destruir essa máquina tirânica que eles ajudaram a colocar no poder então não é um momento de eu ficar com raiva ou de eu querer vingança deles porque todo mundo é humano e de todos os lados aspectos políticos houveram erros mas a gente precisa aprender que o mundo é um pouco mais sério e a gente está causando a nossa própria destruição ficando preso na mesquinharia da disputa fútil política na minha opinião o Alexandre de Moraes não me deixa pagar o tratamento da minha filha que está se recuperando de meningite absurdo eu não consigo imaginar que ele vai querer fazer qualquer coisa dentro da lei ele não precisa querer ele precisa ser não ter escolhas e como ele não tem escolha porque a gente não pode esquecer que o que fomenta o poder do Alexandre de Moraes é quem tem o controle da narrativa está do lado dele sem narrativa o Alexandre de Moraes não faz nada ele precisa ser justificado na praça pública em todos os seus atos se a narrativa contra o Alexandre de Moraes muda ele perde toda a força dele entendeu então por isso que a gente tem que pegar e trazer o globo junto com a gente para defender o nosso movimento que é um movimento de liberdade a partidário foda-se direita foda-se esquerda foda-se Bolsonaro foda-se Lula isso aqui é um país ele tem uma constituição e tem um processo legal que tem que ser seguido e se a gente abandonar isso a gente vai nos colocar numa posição de muito sofrimento no futuro porque a gente vai ser facilmente manipulado por estados internacionais que vão se aproveitar da nossa fragilidade política para conduzir o brasileiro a brigar uma guerra que não é nossa e eu não acho que a mídia quer isso não sei se a mídia quer os filhos dele indo para uma guerra porque eles podem até querer muito ganhar uma disputa política mas na hora que eles perceberem que a água vai bater na bunda deles e eu acho que eles estão percebendo eu acho que eles podem se tornar os nossos aliados e eu não tenho porque não ajudar a aceitar a defesa deles pela liberdade de expressão ou pela democracia jamais eu quero muito ver Folha de São Paulo Globo Estadão Metrópolis pode fazer a crítica que quiser mas não aceitar ilegalidades o problema é que eles de fato aplaudiram essas ilegalidades continuam aplaudindo só que óbvio da maneira mais covarde eu quero ver algum deles virar no olho da minha esposa no olho da minha filhinha e falar assim que bom que o seu pai não tem mais a conta bancária pra poder pagar o seu tratamento porque ele cometeu crime de opinião eles não tem coragem de fazer isso porque são covardes eu espero que eles voltem a amadurecer eu espero que eles voltem a ser adultos independente de qualquer coisa de política de debate que eles voltem a ser adultos e entendam que esse tipo de ilegalidade ela começa naqueles que você gostaria de ver punido mas depois ela chega em você e vai chegar e vai chegar porque a partir do momento que os objetivos do grupo do Alexandre de Moraes e o grupo da imprensa se destoarem o que a imprensa vai fazer ficar caladinha parar de defender as pautas que eles querem defender porque e se o Alexandre de Moraes dá na tela de bloquear a pauta woke você vai falar assim não pode mais falar de dinheiro no neutro agora essa pauta proibida porque eles estão tentando destruir a democracia por causa disso e aí mídia o que vocês vão fazer entendeu porque qual que é porque o jogo político ele é muito maleável hoje em dia quem puxa a corda dele pode se trocar tá ligado o Alexandre de Moraes assim como todo cara que tá no poder eu não acho que eles tem ideologia eles usam as ideologias pra se manter no poder eles fazem o que eles quiserem eles brincam com quem com quem tiver no poder se vê o Aras o Aras tava acenando pro Lula pra ser mantido na PGR porque ele não tava nem aí pro Bolsonaro como ele não tá nem aí pro Lula ele é uma peça do sistema ele quer se manter na hierarquia do sistema que ele conquistou então é um pensamento muito mais comercial do que ideológico na maioria da mente desses caras o que pode ser positivo porque se a gente mudar o ambiente comercial deles eles podem vir pro nosso lado porque eu não tenho o menor o sentimento meu não é de destruição de quem fez a coisa errada é de é de destruir a coisa errada e começar a fazer o certo entendeu se ninguém for punido mano eu não ligo eu quero que o Alan possa vir pro Brasil ver a sua filha eu quero que o Paulo Figueiredo possa vir pro Brasil tenha o seu passaporte de volta eu quero que as pessoas que estão presas na papuda por ter feito manifestação não por quem destruiu o relógio esses caras prendem mesmo foda-se mas o velhinho é a velhinha que foi iludida e tava lá indignada com razão esse cara não tem que tá preso tira da cadeia entendeu se for preso tem que ser preso dentro do devido processo legal esse é o ponto exatamente essas coisas tem que acabar independente das pessoas foda-se as pessoas vamos parar de fazer maldade com o povo brasileiro e de caçar a liberdade do povo brasileiro é isso que tem que acontecer é eu acho acho bem bem difícil mas é o que a gente precisa você acha que não é possível convencer eles olha eu conversava com a Natuza Nery no whatsapp da Globo News a gente rezava junto monarca ela é católica ela sabia quem eram os meus filhos a gente mandava foto um pro outro dos filhinhos e tal rezava dava indicação de oração essa mulher teve a cara de pau de ir na Globo News e dizer que existe evidências de crime de lavagem de dinheiro no meu caso sabe qual é a acusação da polícia federal networking de youtube você sabe muito bem o que é isso sim é aquele negócio de super chat falava que você ganhava super chat e aí é proibido ganhar super chat agora explicar pro pessoal que é leigo os canais de youtube não sei como é que tá hoje porque faz muito tempo que eu tô fora do youtube a minha plaquinha de um milhão tá ali tá no canto o que que acontece você ainda tem ela eu já tinha dado uns tiros nela só de ré e aí o que acontece a nossa networking era a BBTV tô ligado a BBTV a BBTV fica no Canadá então o google dos estados unidos pagava a BBTV no Canadá a BBTV repassava 90% ou 95% não lembro agora do dinheiro pro terça livre e eles ficavam com uma cota de 5% 10% não lembro direito o que que era e o dinheiro que vinha para o terça livre vinha do Canadá então não vinha dos estados unidos não vinha da google a polícia federal disse que isso é indício de lavagem de dinheiro então começa erro 1 lavagem de dinheiro tem que ter fonte ilícita do dinheiro não tem fonte ilícita do dinheiro 2 você tava tudo declarado o terça livre é uma empresa que pagava imposto sobre doação você conhece alguém que paga imposto sobre doação é raro então nós pagávamos imposto sobre doação e olha que imposto é roubo então eu baixava queriam se proteger legalmente pra não ter nenhum maior impingo d'água exatamente então a gente conseguia fazer isso a gente pagava imposto sobre doação era tudo declarado e não há indício nenhum quando eles foram na minha casa invadiram a minha casa e disseram que tinha manuscritos sabe o que era manuscrito? business model canvas eles pegaram business model canvas do terça livre um planejamento de business do terça livre modelo do canvas sabe aquele do onde você mostra tem o quadro o retângulozinho que fala o que vai entregar quem entrega quais são os canais de divulgação os futuros parceiros e tal o media kit isso era um modelo de negócio do terça eles pegaram aquilo como manuscritos tipo você tinha uma empresa a empresa tem uma estratégia de ganhar dinheiro e aquela era a sua estratégia de como ganhar dinheiro você é um cara que tinha uma audiência gigantesca obviamente você ia estar atrás de marcas que queriam estar sendo anunciadas para a sua audiência gigantesca isso é normal a gente batia CNN ao vivo pode crer sim era muito grande o terça livre realmente e aí a PF falou isso e essa pessoa Natuzaner que sabia como era a minha casa cheguei a convidá-la a ir lá no terça livre do Globo News católica se dizia católica junto comigo porque eu sou católico e falou isso de mim e a Globo fez todas aquelas matérias horrorosas e a Natuzaner fazendo coro a isso essa outra jornalista que parece que apanhou de um segurança que eu não sei se era capanga do Lula se era do Maduro do Maduro enfim essa daí comia sushi comigo toda sexta-feira na esquina da minha casa ela sabe quem é minha filha ela sabe quem é meus filhos o Tomás a Tetê ela sabe quem é a Carol minha esposa também fez coro essa gente já não pensa mais eles têm problema mental isso não é isso não é uma coisa de gente normal isso não é coisa de gente normal porque uma coisa é você ter discordância com alguém outra coisa é você ver um nível de injustiça tão alto e você ainda fala assim isso mesmo vai lá isso não é isso não é normal conhecendo a pessoa você precisa ter uma dissociação da sua verdade você tem que ser um hipócrita do caralho e uma pessoa desleal histérico só que você entende que essas pessoas elas tinham uma escolha ou elas te defendiam e seriam colocadas no mesmo balaio porque seriam se tivessem te defendido ou elas protegiam as suas carreiras e toda a construção de vida delas sacrificando uma pessoa que eles poderiam até gostar mas no fim não valiam toda a construção de vida que eles tinham planejado esse é o ponto central é a ausência da formação da personalidade ou seja o caráter ele é algo que ele é fixo daí que vem característica o caráter é fixo então você tem você tem um caráter esse caráter ele não vai determinar o que você é você vai ter a personalidade que vai formar ou seja é aquela pessoa que já tem uma tendência para liderança dentro de uma empresa o outro que é bom para caramba mas não pode liderar de jeito nenhum isso está dentro do seu caráter a maneira como você usa o caráter é como você vai construir ou destruir a sua personalidade que é daí que vem a aula do professor Olavo as 12 camadas da personalidade uma personalidade mal formada ela deforma a pessoa que personalidade vem de persona ela deforma a pessoa então se nós temos pessoas deformadas mentalmente assim eu não sei como que elas podem se recuperar talvez possam se recuperar vão ter que procurar o doutor Italo Massilli psiquiatra eu não sou psiquiatra eu não sei como eu vou resolver isso eu acho que a questão aí não está nem a gente pensar em reformar essas pessoas mas entender qual que é o processo psicológico que levam elas a cometer esse tipo de erro então isso significa que se não houver mais uma ameaça a sua estrutura de vida eles vão ser mais corajosos tá ligado se acabar esse ambiente de medo onde todo mundo tem medo de falar a verdade porque pode ser perseguido essas pessoas são facilmente viradas entendeu então isso aponta pra gente que o que a gente tem que fazer é construir um ambiente que as pessoas parem de sentir medo né eu tava conversando com o Paulo ele ficava falando pra mim pô sai daí sai daí aí eu falo não não vou sair e a minha lógica é essa a gente tem que construir um ambiente onde as pessoas deixem de sentir medo e se eu sair elas vão sentir mais medo entendeu se eu parar de falar o que eu penso elas vão sentir mais medo se eu tiver medo de trazer você aqui elas vão sentir mais medo então o que eu tenho que fazer e a gente tem que fazer na minha opinião é quebrar a ilusão do medo porque é uma ilusão o Alexandre de Moraes realmente não consegue destruir a vida de todo mundo se todo mundo começar a falar ele não tem esse poder ele não tem essa técnica entendeu ele só garante esse poder porque ele tem uma sniper e ele pode dar uns tiros pontuais mas você pega uma sniper e coloca 300 caras na frente dele e fala assim vai atira o quanto você quiser uma hora 10 caras vão chegar nele e ele tá morto entendeu então é é isso que a gente dependendo da distância e da quantidade de bala que ele tem também mas é isso a gente precisa ter criar esse ambiente de liberdade pras pessoas entendeu e eu acho que agora é o momento da gente começar a criar ele por causa que acabou a eleição e o Bolsonaro tá caçado ele foi injustamente caçado tá e eu espero que ele recupere os seus direitos políticos porque a forma com que foram tirados deles dele não foi justa e isso é um precedente que não pode ficar em aberto na história política brasileira porém inegavelmente existe um lado bom dele ter sido caçado que é os ânimos se acalmam um pouco nessa guerra e aí talvez abra espaço pra sanidade e voltar a ser discutido mas esse ânimo ser acalmado é tipo a vítima que fala assim não vai ser estupro agora vai ser sexo dança aí vamos cantar uma musiquinha né o momento é esse os dois lados não são não são dois lados equivalentes é um agressor e o outro é vítima isso tá evidente sim só que o Bolsonaro não representa toda a população brasileira porque se fossem dois grupos equivalentes e com os mesmos meios de ação e com as mesmas finalidades aí a gente fala pô galera cessem os ânimos queremos paz agora quando tem um grupo que bate e o outro só tá falando assim porra para de bater mas aí é bom quando eles param né mas é porque todo mundo já tá fazendo o que eles querem né então mas percebe que não é a menina a menina que não tá sendo mais a menina que não apanha mais no estupro é a que já cedeu tudo bem tudo bem mas a questão é o fato deles terem vencido nessa guerra política e tirar do Bolsonaro vai criar uma falsa sensação de segurança neles que vai abrir a oportunidade da gente explorar novos caminhos é isso que eu tô falando eu não tô agora entendi o que você tá falando beleza nesse ponto nesse ponto sim eles 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 têm é aquilo que eu falei vai chegar uma hora que eles vão achar que eles estão com poder total e absoluto e pode ser que exista algum tipo de resistência na sociedade e eles vão achar que podem tudo mas eu não sei se esse trabalho tá sendo feito sendo bem sincero porque não é um trabalho político você entende o que eu tô querendo dizer? o dia que eles tomarem uma decisão tão errada mas tão errada mais errada do que todos que eles já tomaram e isso vai afetar a todos e as pessoas mesmo que não concordam politicamente com o Bolsonaro e seus apoiadores mesmo que o erro fique grave pra essas pessoas ou seja todo mundo viu cara fodeu mesmo o que que eles vão eles vão procurar quem? pra sair dessa merda se diz? é cara eles não tem que procurar ninguém mano eles tem que isso não é possível isso não é possível toda a ação é feita por um agente um agente é feita por uma pessoa sim mas por que que é uma pessoa? não precisa ser uma pessoa pode ser um grupo onde tá esse grupo? organizado estruturado estão sendo criados estão sendo criados grupos a sociedade não está parada não não de novo são grupos soltos eles não debatem eu não vejo eu não vejo o Dallagnol o Moro o pessoal anti Lula anti Foro de São Paulo unindo-se conversando com Bolsonaro conversando com com Deltan conversando com Moro conversando com seja lá o que for pra pensar discutir o Brasil não politicamente não é política eleitoral de cidadezinha de interior ah não vamos ganhar a prefeitura não não é isso mas é discutir o Brasil isso é um debate intelectual isso não existe isso não existe tá todo mundo preocupado na na corrida política pelo ganho do governo é o que eu tô te falando então por causa dessa desse frenesi de política eleitoral temas mais profundos estão sendo deixados de lado e assuntos infinitamente mais sérios e mais importantes no Brasil são totalmente assim o o pessoal que conseguiu a mãe que conseguiu ver a filhinha agora depois que saiu do 8 de janeiro quem que celebrou assim celebrou né que pelo menos está aliviado de ver aquela mãe mesmo com tornazaria eletrônica abraçando o filho só os apoiadores do Bolsonaro a mídia não repercute eu vi essa imagem não é só a mídia o apoio do Doutor Moro o apoio do Deltan o apoio do Doutor Ciro o cara não tá nem aí bom o fato de ninguém ter apoiado o Bolsonaro nessa caçação né já mostra isso o que é um absurdo né eu fiz um vídeo de apoio falei que tava errado dele ser caçado mas eu sou um gordinho de ter tudo aqui na internet também né não tem tanto impacto na minha voz assim você vê que é isso você não tem grupos mas isso é culpa do Bolsonaro também então isso que eu falo agora a minha crítica é não só aos apoiadores do Bolsonaro mas sobretudo também aos que veem o Bolsonaro seja com defeitos reais ou imaginários não conseguem entender e vão precisar dele para poder chegar no povo porque o que o Bolsonaro representa é distinto do que ele é o que ele representa pro homem simples brasileiro é exatamente aquela característica que o Bolsonaro conseguiu incutir na mente do brasileiro e que não é falsa a característica de um homem simples que fala as coisas que é honesto que é sério que tá querendo fazer as coisas pro bem do Brasil óbvio ouvindo militares idiotas né que é a minha penimba com o Bolsonaro mas um burro bem intencionado faz muito estrago viu é o Olavo sempre falava né o pior do que um burro é um burro com iniciativa e aí o que acontece é que você não tem hoje o que se tinha em outros tempos no Brasil a revista A Ordem por exemplo a revista A Ordem que nasceu do centro Dom Vital já era pra impedir avanços xerânicos no Brasil ela foi fundada em 1920 e aí cadê ela nunca ouviu falar disso aí não hoje tá totalmente dominado pela esquerda que era a igreja católica do Rio de Janeiro é uma bosta mas o o círculo de estudos bandeirantes também foi cooptado pela esquerda nasceu com um grupo de intelectuais que tinha uma revista foi responsável pela fundação da faculdade de filosofia de Curitiba você tinha núcleos de pensamento núcleos de debates na história do Brasil que nunca nunca mais se repetiram a não ser pós o curso online de filosofia do professor Olavo de Cavalho é agora eu vejo uma uma movimentação intelectual de vários grupos tem várias pessoas sendo contratadas aí para serem peças de movimentos não sei se ideológicos ou políticos entendeu vários youtubers aí estão recebendo contratos de agências de inteligência tá ligado isso tá acontecendo então tá existindo uma um debate intelectual na internet através de vários grupos políticos que estão criando suas próprias seus próprios jornais entendeu você tem iniciativas como o Brasil o o o revista oeste você tem a gazeta do povo né você tem o Brasil você tem várias ferramentas de mídia política que estão talvez essa seja o início de um de um contra-ataque é jornal né o que eu tô falando é algo mais profundo tipo o que então tipo a revista ordem se você olhar o trabalho da revista ordem se você olhar o trabalho do círculo de estudos bandeirantes você vai ver que eles pautavam um debate político brasileiro com debates de filosofia literatura você acha que falta então uma sofistificação desses panfletos da da gazeta da revista oeste porque o Brasil Paralelo ele é bem sofisticado no seu conteúdo né sim sem dúvida mas é é um vídeo educacional eu tô falando de pessoas que já foram formadas você diz um think tank você tá falando algo assim entendi mas não tem think tanks de direita digamos assim ou nacionalistas olha se tem são aqueles aqueles que repetem chavões e clichês como por exemplo é aquele liberal de gravata borboleta que diz que o Bolsonaro é um ogro e que graças a Deus ele não tá mais no poder vai ser globalista né não tem que ter globalista normalmente isso aí não às vezes não é nem globalista às vezes é um cara que entende mesmo de liberalismo e conservadorismo mas assim fica de boa tá nem aí pra porra toda ou então fica debatendo sobre o sexo dos anjos entende entendi o que falta é hoje ter um núcleo que possa reunir essas pessoas inteligentes porque há de convir comigo monarque ninguém pode ser inteligente o suficiente pra determinar ou analisar ou descrever ou preescrever melhor dizendo o que que realmente seria bom para o Brasil ninguém vai ser inteligente o suficiente pra isso essas pessoas precisam estar em contato sim isso é um exercício criativo um brainstorm das maiores cabeças pensantes do Brasil isso é o que a esquerda faz o tempo todo há mais de um século é que pra isso você precisa ter uma estrutura financeira forte não quando o comunismo começou no Brasil eles eram bem pobrezinhos e foram cooptando as pessoas eles sempre tiveram financiamento internacional sim tudo bem mas eles 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 cooptavam as pessoas e faziam esse trabalho intelectual com gente o Oswaldo Peralva do livro retrato lá que eu te falei ele falou que algumas vezes ele tinha que dormir em travesseiro de pedra cara ele ia pras chácaras de formação na chácara mesmo não é fazenda mas chácara ele ia pra essas formações botava um saco preto na cabeça dele é tipo de seita mesmo ele ia pra lá ia ter formação e eles estudavam lá por exemplo eu acabei de falar aqui que numa ação política que não é uma ação intelectual cultural numa ação política os comunistas foram ficar três anos estavam dispostas cinquenta pessoas dispostas a ficar três anos na União Soviética estudando como é que faria a revolução eles são empenhados são é isso que eu estou falando a gente precisa de empenho então aqui na direita brasileira é eu não vejo se existe eu não conheço eu não conheço poucas pessoas e das muitas pessoas que eu conheço algumas são extremamente relevantes todas elas lamentam pra mim a ausência do mesmo do mesmo fato ou seja a ausência de ter um grupo intelectual honesto sério que debata o problema pois é mas porque ele não surge quem são essas pessoas pra mim é dinheiro que não faz surgir pra mim se eu fosse o agro porque o agro é o inimigo natural do globalismo porque o globalismo vai querer tomar controle das terras deles eventualmente entendeu então eu formaria se eu fosse o bilionário do agro eu ia jogar pelo menos uns 2 ou 3 bilhões por ano em mídia e aí eu faria essa formação esse debate tá ligado eu contrataria pessoas que são só só pra pensar você vai só pensar ideias e planos e estratégias de proteger a liberdade do Brasil no campo internacional entendeu eu faria isso mas eles não fazem eles investem em político eles formam uma bancada legal mas para por aí a sua estratégia política ela não é abrangente como a estratégia mais sofisticada do globalismo é a galera do agro não me ajuda nem a tratar minha filha que dirá cuidar da cultura do país mas o o que você falou de fato é isso o agro poderia fazer esse tipo de papel de reunião dos intelectuais mas ainda assim para quem está nos assistindo eu só diria uma coisa se você que está nos ouvindo enxerga e vê o problema todo não queira você ficar nesse caos fique inteligente para ontem diminua sua burrice enquanto há tempo porque não tem essa de você conseguir resolver os seus problemas para ficar inteligente depois alta cultura não é uma coisa que você vai adquirir quando você tiver sua aposentadoria quando ela não vai servir mais para nada é algo que você precisa usar para hoje para ontem para você entender os seus problemas você tem que ter uma certa busca por conhecimento porque é difícil às vezes perceber quem está sobre o controle das nossas vidas tem dúvida e assim eu vejo que tem gente acordando tem gente que antes estava lidando com a coisa sobre o espectro político eleitoral tanto para bem quanto para mal ou seja como eu disse não tem uma direita no Brasil existe o pessoal que quer ou um cargo do lado do vereador do governador do deputado ou querer ser o próprio político e só é só isso que tem hoje no Brasil contrário ao comunismo só que isso não vai fazer nada contra o comunismo se você que está nos ouvindo agora tem esse desejo de querer ficar mais inteligente você está no caminho certo esse é o recado que eu gostaria de dar para as pessoas porque não importa o quanto eles queiram nos censurar uma hora isso acaba pode crer uma hora uma hora isso acaba e quando acabar você tem que estar mais inteligente para poder socorrer os outros não é não é ficar estagnado no mesmo conhecimento que você tem hoje é o povo não vai tomar controle do país sem ter uma noção de país de entender o que é um país e entender quais são os princípios a serem defendidos dentro de um país a direita precisa urgentemente perceber isso inclusive o Bolsonaro ele poderia ser um aliado nisso parar de jogar contra a própria ideia dele que é a ideia de liberdade parar de ficar tentando usar o TSE e começar a falar a verdade para o povo começar a falar assim aqui é uma ditadura do judiciário em vez de ficar falando que você tem bala de prata que você não tem porra nenhuma e a gente sabe usa a verdadeira bala de prata que é a verdade fala qual que é a situação brasileira sem fazer estéreo sem falar ah meu Deus não é só de forma calma você introduz ao brasileiro qual é a situação verdadeira política para que ela seja discutida por enquanto a gente não está sendo discutido não está discutindo a ditadura a gente só está discutindo o Bolsonaro conversando com embaixadores o que é absurdo a narrativa está errada do país entendeu a gente tem que controlar a narrativa e não vai ser com papinho de bala de prata porra por isso que eu falei que na minha opinião ele não deveria ficar no Brasil porque a voz dele não é a minha e a sua é de convívio então assim ele denunciando isso a coisa fica muito mais pesada e aí é óbvio que ele já tomou facada então se ele denunciar mais ainda eles matam se for para ir para os Estados Unidos para denunciar vai cara mas se for para ficar aqui no Brasil ou nos Estados Unidos para ficar calado então vai tomar no cu também porra então não seja presidente não entra na política porra vai ser outra coisa vai continuar no exército lá sei lá não é o teu ramo eu advogo mesmo eu falo isso abertamente para mim ele não deveria ficar no Brasil ele deveria ficar aqui fora denunciando Farc denunciando tudo durante as eleições mesmo teve um cara que foi extraditado da Colômbia para os Estados Unidos na administração Biden porque ele estava com envolvimento com as Farc e agora foi julgado e se ferrou e o cerco com relação ao Carvajal ao Maduro e o Lula inclusive na justiça americana ele está se fechando é uma questão de empurrão entendeu uma questão de empurrão o primeiro o primeiro a primeira voz relevante que não vai ser a minha porque a minha voz não é relevante nesse sentido a primeira voz relevante a falar disso abertamente aqui nos Estados Unidos ela ela empurra o Maduro para o abismo ah sim sim o Bolsonaro parece que ele não tem técnica não tem tática parece que ele ele é um surfista da maré política entendeu ele sente onde as ondas estão indo e coloca a sua prancha lá mas ele não consegue construir um navio que enfrenta as marés e chega num lugar que não está sendo conduzido pelo oceano entendeu ele não tem essa capacidade parece e aí é meio desesperador porque é inegável que como você disse ele é um cara ímpar na política brasileira ele foi o presidente ele se tornou um fenômeno político então ele tem uma responsabilidade que é maior do que a minha e do que a sua e tem também oportunidades que são maiores do que as nossas também todas as vezes que ele se furta de ocupar esse espaço se furta de usar a seu capital político de maneira inteligente só aumenta o desespero das pessoas entendeu porque o desespero dele também porque ele também ele só está se fudendo ele só está se fudendo então ele vai se fuder cada vez mais continuar nessa onda de Valdemar da Costa Neto por que ele não ouviu o Olavo por que ele se distanciou do Olavo quando ele virou presidente é a mesma coisa que o Putin se distanciar do Dugin não tem como você precisa do seu líder intelectual para conduzir o seu movimento político se você abandona o seu líder intelectual você abandona o movimento não tem mais movimento você não sabe mais para onde você está para ter movimento você precisa de uma direção que não teve o Bolsonaro não consegue dar uma direção para o movimento isso é um problema por isso que é fraco desse jeito sacou? e a gente ou você você deve ter mais contato com ele alguém precisa entrar na cabeça desse velhão aí para ele acordar para a vida porque não dá nós estamos esperando eu não tenho eu não tenho esse contato não mas o Paulo tem sei lá alguém que alguém que tem o ouvido dele mas quando ele estava aqui mas quando ele estava aqui eu mandei mensagem falei assim olha fica e denuncia daqui abre o jogo ele não abre ele não abre o jogo é porque o Brasil hoje ele precisa de ele precisa ser desnudado internacionalmente o Alexandre de Moraes ele está sendo criticado nos jornais aqui foi criticado pelo Washington Post foi criticado pelo New York Times foi criticado por vários jornais inclusive esquerdistas aqui nos Estados Unidos e o que o que facilita a minha vida obrigado Alexandre suas burrices me auxiliam muito você não tem ideia o quanto a sua insanidade favorece o meu caso mas uma hora a conta chega né é mas o mesmo processo tem que ser feito com relação ao Foro de São Paulo o Foro de São Paulo não pode ser tratado como um clubinho um grupelho de esquerdista velho que está querendo fazer comunismo na América Latina pelo contrário é um grupo ligado ao narcotráfico é um grupo do maior cartel de cocaína nos Estados Unidos que traz cocaína aqui para os Estados Unidos é o maior cartel de drogas do mundo que está a serviço deles a Farc não é um grupelho de gente maluca que fica com um fuzil no meio da floresta eles têm interesse sim em ser o braço armado desse processo revolucionário e o Foro de São Paulo precisa ser tratado como tal e enquanto a direita continuar pensando em eleição aí complica o Olavo chegou a falar que seria ejaculação precoce a direita conseguir ter ganhos políticos eleitorais porque está aí a maior bancada conservadora do Congresso Nacional provando provando reforma tributária e censura na internet pois é é que não tem um plano eles vão os globalistas vêm com um plano vêm com uma reforma de 30 anos estudada com planejamento com a discussão com a narrativa sendo formada essa é uma guerra que a direita simplesmente não está sabendo brigar ela não constrói armamento não constrói tanque não constrói caça não constrói navio entendeu fica todo mundo ali brigando com vai o corte já vai o corte aí pro metrópole o monarque fala pra fazer tanque navio sim mas são tanques políticos como think tanks são eu sei mas é que esses caras são tão analfabetos que eles não querem nem saber se o negócio é literófico de linguagem sim total você entende que é contra isso que eu quero lutar sim é contra isso é contra o analfabetismo eu quero fazer com que as pessoas fiquem mais inteligentes as pessoas que acreditam nesse papinho são analfabetas eles só são mau caráteres mesmo eles são magos das palavras entendeu pra mim isso aí é tudo magia que eles estão fazendo mas o analfabeto funcional a primeira coisa que ele faz é ser mau caráter a primeira traição dele é contra a verdade pode crer é que eu não acho que eles são analfabetos funcionais eu acho que eles são muito sofisticados pra ser sincero não menosprezo a inteligência deles não só o caráter a inteligência deles eu menosprezo agora agora o que um homem burro pode fazer é o que eu não não fico achando ele é muito burrinho não vai fazer isso não é ruim burro com iniciativa faz melhor pra caralho é foda cara você tá aí nos Estados Unidos você falou que tá conversando muito qual que é a reação dos gringos quando você conta a sua história cara olha semana que vem agora eu vou dar uma palestra na faculdade junto com o Ernesto junto com o pessoal pra falar sobre Olavo de Carvalho e o que tá acontecendo no Brasil os americanos eles ficam assustados porque eles começam a ver similitude né similaridade com o que tá acontecendo aqui como se aqui fosse um playground né foi um teste um teste de como implementar implementar lá o que foi aqui implementado exato é óbvio que depois eu falo pra eles explico a distância é grande mas o caminho é o mesmo só que aqui eles tem sistemas aqui eles tem escolas e faculdades privadas cristãs ou não que salvaguardam muito essa destruição da inteligência é óbvio que você vai ouvir pessoas que estão colocando filho em escola pública aqui reclamando o que eles chamam de indoctrination que é a doutrinação que eu recordo do termo mas não vem ao caso aqui eles entendem que o processo educacional ele é crucial e você vê isso por exemplo no Prager University sabe o Prager U eles tem eles tem a preocupação com educação aqui o Heritage Foundation por exemplo não é um movimento pró-republicanos não é um movimento pró-direita é um movimento pró-civilização é um movimento que quer resgatar o direito romano a sabedoria greco-romana da filosofia e o cristianismo ou seja a religião e a moral judaico-cristã moralidade então você percebe que eles tem mais eles tem mais capacidade de compreender o problema a elite americana quando eu falo elite americana estou falando de pessoas que estão nas universidades professores universitários hoje quando a gente encontra professores universitários no Brasil que entendem o problema a gente fica assim quase virando zoinho gozando parece que está vendo pornô que raro é raro demais e aqui não você tem mais óbvio que eles se assustam com tudo isso eles veem jornalista eu conheci sábado agora na minha palestra eu conheci um jornalista venezuelano que passou exatamente pelo que eu passo só que graças a Deus ele conseguiu trazer a esposa e o filhinho dele em tempo e eu ainda não tenho que esperar mas vai rolar? como que está esse processo aí? vocês vão conseguir se unir? então é tempo de Deus não tem muito o que fazer agora é só esperar e aí mas o americano ele 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 tem maior capacidade de se assustar com o que está acontecendo o brasileiro ele vai se acostumando é que aqui já é uma guerra né já é loucura né é o número de pessoas que já se acostumou com essa com essa situação brasileira é muito grande o Monark tem gente que gosta inclusive é boa parte da população gosta disso esse é o problema Monark quando a Jovem Pan foi censurada os deputados de direita estavam tirando foto no jogo do Flamengo no mesmo dia não tem realmente não tem política de verdade né aqui você você fala a pessoa se assusta e entende a gravidade do problema no Brasil você fala no máximo a pessoa pode meio que meio que olhar assim assustada com o que está acontecendo agora imediatamente ela vai procurar um subterfúgio alguma coisa para sair daquele transe né que na verdade ela vai entrar em outro transe mas ela tenta fingir que nada está acontecendo porque não é com ela ainda né pois é e mesmo aí nos Estados Unidos eles ainda são vítimas né disso por mais que tenha aí uma certa resistência que não existe no Brasil se você ver a situação dos Estados Unidos que está dando centenas de bilhões para a Ucrânia e ao mesmo tempo suas cidades estão lotadas de mendigos de pessoas que não conseguem ter uma casa você percebe que por mais resiliente por mais que o americano seja mais resiliente que nós eles também são vítimas dessa 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 guerra psicológica que está sendo implementada há décadas talvez há centenas de anos na população humana né sim e o o que me o que me preocupa é isso é o brasileiro que não se assusta mais entendeu porque óbvio eu não vou ficar gravando vídeo chorando né dizendo ah saudade da minha filha e tal sei o que mas é as pessoas que visitavam a minha casa frequentavam a minha casa em Brasília e que se diziam hiper super ultra mega amigos eles nem perguntam se existe uma maneira de ajudar a minha família por que eles não estão conseguindo vir para os Estados Unidos qual que é o problema é pessoal melhor não falar melhor não falar melhor não falar não tudo bem isso aí é mais pessoal deixa quieto esse assunto mas boa sorte aí e se eu puder ajudar eu mando obrigado quem quiser quem quiser acessa lá livre total.com que as pessoas vão poder acessar lá ver as minhas redes sociais livre total.com mas as pessoas que antes ficavam ali como amigos não só aqueles que ficavam bajulando mas que se diziam amigos cagaram não estão nem aí por que? porque o que tentou ajudar foi perseguido o que tentou ajudar foi perseguido o que tentou ajudar foi perseguido e aí o nego já fala assim ah então não vou nem divulgar mais nada não vou nem falar mais nada é porque o calco que eles fazem é eu vou conseguir vencer não todo mundo acha que vai perder entendeu porque como que eles vão entender quais são as alavancas de de luta se eles não tem um conceito do que é uma luta democrática porque eles não estudaram e não sabem como foram aquele papo que você estava falando no início da conversa que é existe um histórico de mudanças sociais já existiram ditaduras que deixaram de ser ditaduras já existiram estratégias que venceram ditaduras a gente precisa olhar para essas estratégias e replicar elas aqui e convencer as pessoas a seguir sim por isso que eu insisto em dizer nós precisamos incutir nas pessoas o desejo de estudar não não deixar que o sofrimento presente possa ser motivo para você parar de estudar parar de querer conhecer mais parar de querer aprender mais e engajar também né porque não adianta só estudar também tem muita gente que tem conhecimento mas não tem a coragem de aplicar entendeu tem que ser mas é isso não estudou tá só acumulando conhecimento cara a ação não vem da intelectualidade da pessoa vem do caráter como você disse então tem gente que pode estudar infinito velho pode ficar a vida inteira ela não vai ter os princípios ela vai estudar e isso a gente só vai conseguir ter um inimigo mais sofisticado tá ligado beleza mas de qualquer forma as ações humanas elas são pautadas naquilo que está na sua imaginação naquilo que a sua memória tem sim como exemplo porque do contrário se por exemplo o cara de zona sul que nunca pisou numa favela ele não sabe como se proteger de um tiroteio ah não necessariamente ele pode ter visto vídeos né é e você acha que ver vídeo vai ajudá-lo ali na hora não olha atrapalhar não vai isso é a mesma coisa que você só tocar punheta e ir pro puteiro ser o rei do puteiro não rola tudo bem tudo bem mas é sei lá eu acho que os vídeos ensinam coisas tá ligado tem gente que aprende vindo vídeo não tudo bem mas é o que eu estou te falando o conhecimento aqui não é um entenda quando eu falo de formação intelectual estudo não é aquela mentalidade que a própria esquerda criou de aquela imagem que a esquerda criou de intelectual é aquele vagabundo que fica sentado lendo um livro e não quer saber de nada eu estou falando aqui de conhecimentos profundos ou seja daquilo que faz realmente você se mover e transformar a sua vida pelo cuidado do outro eu não estou falando do de você sentar e ficar acumulando conhecimento pra ficar gordo sua mente fica lá nossa eu sei tudo ah mas vou morrer agora não fiz nada com todo o meu conhecimento significa que não aprendeu porque o conhecimento ele faz isso é por isso que por isso que no evangelho mesmo fala e conhecerias a verdade e a verdade você libertará porque o conhecimento de fato ele faz exatamente aquilo que aconteceu com Sócrates agora você sabe demais eu preciso te matar é verdade é isso que acontece então você está indicando para as pessoas terem ganhado conhecimento avisa para elas que é um caminho de muita luta não é um caminho fácil sim exatamente não é um caminho fácil e nós estaríamos num outro Brasil se os cristãos por exemplo entendessem que eles não tem que ficar com essa porra de pietismo e começar a entender de fato as coisas para poder socorrer o Brasil nesse momento porque nós temos bispos calados omissos pastores calados omissos enquanto que eles num estalar de dedo poderiam acabar com a censura da noite para o dia ninguém tem microfone com maior quantidade de pessoas do que os católicos evangélicos no Brasil ninguém ninguém sabe que ninguém nenhuma rádio nenhuma tv por isso que eles estão perseguindo os caras sim mas estão perseguindo só alguns mas quando ele persegue um do grupo ele está perseguindo o grupo eles não entendem isso sem dúvida eu entendo o que você está querendo dizer mas o meu ponto eu estou endereçando mesmo o que eu estou falando para o covarde o padre covarde o bispo covarde o pastor covarde entendeu que não fala nada no púlpito não fala nada na homilia e fica ali achando engraçadinho tudo o que está acontecendo ou fica omisso fica calado e não fala nada achando que nunca vai chegar nele porque ele está em uma posição de poder claro por exemplo eu estava ouvindo você falar do Bolsonaro eu acho justo a sua análise com relação ao Bolsonaro só que eu não sei se um homem poderia resolver o pepino quando você tem um generalato filho da puta traidor quando você tem um bando de bajulador safado você já tomou um afacado seu corpo já está debilitado você está fazendo ali o que pode enquanto existe uma massa de omissos que é muito grande porque mesmo que o Bolsonaro acertasse em tudo como se ele fosse uma pessoa perfeita ele não teria eco se ele não tiver apoio por exemplo de bispos dos padres dos pastores mas isso é uma construção política que ele não sabe fazer essa omissão que não é política essa omissão é na esfera da sociedade sobretudo na esfera religiosa porque os comunistas eles foram tão malandros tão malandros que eles entenderam como criar um tipo de teologia que é a teologia da libertação para poder subtrair a própria religião em si e fazer a religião virar máquina de ferramenta política ou seja até nisso eles pensaram até nisso eles pensaram então a omissão dos religiosos hoje no Brasil ela pra mim é infinitamente mais culposa do que qualquer imperfeição do Bolsonaro assim eu acho que é fútil o trabalho de tentar achar o culpado nessa situação entendeu eu acho que a gente tem que realmente buscar a solução que é muito mais importante só pra você ter uma ideia Monarque um cardeal no Brasil ele é príncipe você sabe que a igreja ela é monárquica o papa ele é ele é príncipe ele é pontífice mas ele é o primeiro de todos mas ele é chefe de estado ele é chefe de estado e por ser chefe de estado todos os cardeais podem ser papa um dia e quem é que pode ser papa um príncipe daí que os cardeais são príncipes e eu tô falando aqui não é teologia não é questão de organização política mesmo então no grau de reverência por exemplo numa cerimônia o cardeal ele vem logo depois do presidente ele vem antes dos generais ele vem antes dos governadores ele vem antes todo mundo inclusive do STF todo mundo em grau de honra o cardeal ele só tá ali abaixo do presidente da república pode crer porque ele é ele é um príncipe ele é um possível futuro papa ou seja ninguém pode relar o dedo num cardeal relou o dedo em um cardeal você tá mexendo com a estrutura do estado do Vaticano que é a igreja católica os cardeais brasileiros são cientes disso e são omissos então você imagina se só dois cardeais ou só um cardeal brasileiro tivesse a coragem de peitar isso aí mas será que a igreja católica já não foi cooptada pelo globalismo já? sem dúvida que esses cardeais foram mas é isso que eu tô querendo dizer esses homens os bispos os padres e os pastores eles aceitaram tanto essa submissão a esse regime socialista que já tá há décadas no Brasil eles aceitaram tanto que vão terminar como em Nicarágua se eles não fizerem nada sim já tá calando o padre já começou já começou não podem o meu desejo é conseguir de alguma maneira alertá-los e fazê-los acordar mas é que eles sabem esses caras não tão dormindo eles tem diretrizes dos superiores a questão com eles não é omissão é é o plano deles é deles que vem esse momento não de alguns é porque eu conheço alguns bispos de alguns é é cumplicidade né como é por exemplo o trabalho por exemplo do Cardeal de São Paulo né Dondilo Scherer é cumplicidade é que eu acho que se ele for contra essa agenda ele não é intocável entendeu Alan é isso que tipo você falou o Cardeal é ele não é intocável cara ninguém é intocável hoje em dia olha eu queria ver o Alexandre de Moraes arrumar confusão com o Cardeal não mas não é o Alexandre de Moraes que vai arranjar o establishment brasileiro eu queria ver algum deles tentando arrumar confusão com o Cardeal então mas é que o Cardeal não vai arranjar confusão com eles porque ele não quer arranjar confusão com o chefe dele entendeu é isso que eu tô falando sim mas eu tô trabalhando aqui na suposição de que se um Cardeal se levanta e fala assim ó não isso aqui não se um bispo não precisa nem ser Cardeal não se um bispo se levantar hoje no Brasil só um só um bispo se levantar hoje no Brasil contra isso aí ele é cancelado eu acho que é isso que acontece não tem como é aí que tá o ponto não tem como cancelar eu acho que tá errado não tem como cancelar eu acho que você tá errado eu acho que não existe eu já vou falar na Guerra Cristeira no México 1929 não a Guerra Cristeira foi o seguinte Plutarco Elias Caius enforcou uma criança em cada pós no México ele era socialista é socialista a guerra durou de 26 a 29 ele enforcou uma criança em cada pós e matou vários padres freiras recebeu dinheiro do Ku Klux Klan do Partido Democrata e perseguiu a igreja por isso que ele tirou a propriedade das igrejas e virou até hoje a catedral da cidade do México é aberta por um funcionário do governo caralho mas os fiéis conseguiram apoio até de porra louca que tava no boteco bebendo botou a arma e foi lutar pela liberdade religiosa e eles estavam ganhando a batalha mas depois foram traídos por um bispo que informou de modo equivocado o papa da época e o papa então pediu pra que eles largassem as armas então é um assunto mais complexo mas o fato é quando ele começou a perseguir e matar os padres as freiras e os leigos você teve assim heróis que até hoje são grandiosíssimos no México que são os mártires cristeiros depois assiste o filme você vai gostar acriciado e assim mexeu eles tiveram que parar tanto é que hoje em dia vai tentar lá derrubar a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe lá no México e falar agora aqui vai ter que ser foi esse martelo etc ele não vai conseguir sim sim mas é que aí é diferente entendeu eu tô falando que hoje quem domina a estrutura religiosa é também aquele que está implementando a ditadura no país então eu entendi isso se um bispo se rebela a essa estrutura ele está fora da estrutura e portanto a corrente sempre quebra no elo mais fraco eu quero ver o oco eu quero ver um bispo peitando essa porra então mas não tem eu não vou descansar enquanto eu não ver um bispo um padre peitando essa porra seria legal seria interessante seria lindo 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 e pra missa antes de descer a porrada isso é maravilhoso é mas infelizmente a gente vive num mundo o mundo está muito light hoje em dia entendeu as pessoas as pessoas são muito light elas não têm coragem de de fazer algo mais radical sacou está todo mundo muito acostumado em drive-thru iFood vídeos milhares de vídeos na internet tipo a vida é muito boa a verdade é que a vida é muito boa hoje em dia tem muita coisa pra fazer tem muita coisa legal pra fazer e as pessoas não querem perder a vida boa que elas têm sacou mesmo que a luta seja justificada mesmo que elas estejam impedindo um sofrimento futuro que elas vão passar elas não querem perder a boa vida é eu bem sei disso eu bem sei disso que ninguém quer passar pelo que eu estou passando não então você arrepende mano dessas paradas aí de ter lutado cara de ter seguido esse caminho esse caminho difícil jeito nenhum eu quero que meu filho se meu filho nunca mais me vê o dia que ele for me visitar no cemitério eu quero que ele tenha a honra do pai dele tá hora demais se eu se eu primeiro que eu sabia de tudo isso eu sabia que eles iam me perseguir eu sabia que eles querem eles querem me matar uma hora eles vão tentar fazer isso aí talvez eles consigam mas o e de onde vem cara esse seu sentimento de luta por que se arriscar por que que da onde vem a coragem da onde vem a fortitude a força de se manter lutando mesmo sendo perseguido consciência de mortalidade né saber que eu não eu não sou um saco de um saco de carne que vai apodrecer no chão e secar comigo só tem coisa a mais né faz sentido consciência de mortalidade o dia que eu enterrei o professor Olavo de Carvalho eu tive a minha última aula do COF e foi a aula mais importante que eu tive do professor Olavo de Carvalho porque ali eu vi ele morrendo com fé devoto de Nossa Senhora pedindo a Deus misericórdia pelos pecados dele e ali eu vi o professor Olavo de Carvalho cumprir tudo aquilo que ele ensinou no COF que nessa terra a gente não leva nada o homem o homem mais importante do Brasil tava sendo enterrado por uma meia dúzia de pessoas e num cemitériozinho qualquer na Virgínia e eu vi o professor no hospital eu vi aquele homem sofrendo e com um tercinho na mão foi a maior aula do COF que eu já tive na minha vida e ali eu entendi já entendi antes mas aumentou a compreensão eu vou deixar essa vida eu vou morrer um dia eu já enterrei muita gente monarca eu fiquei seis anos cuidando de moradores de rua antes de ir pro seminário eu fiquei quatro anos no seminário e depois que eu iniciei o trabalho do Terça Livre mas antes disso eu fiquei cuidando de moradores de rua durante seis anos então eu tinha que enterrar morador de rua indigente que tava com fase terminal de câncer lá em Barretos galera de Barretos que eu tenho uma saudade e um maior carinho pelo pessoal até hoje lá me ajudavam muito tinha um amigo meu que saiu da depressão fazendo trabalho de palhaço pras crianças no hospital do câncer então eu via muitos pais tendo que levar o filho pela última vez e todo feliz da vida na carcunda porque eu não sabia se o filho ia continuar ia morrer a morte é uma coisa certa então eu preciso entender assim da mesma maneira que amanhã o sol não vai nascer de novo é esperado que sim então se ninguém tacar a mão nuclear o xandão pode proibir né também sei lá só que a certeza que o sol vai nascer ela é menor do que a certeza de que todos nós daremos conta das nossas vidas diante de Deus porque o homem não é um homem não é mortal o homem não é ele não é eterno né porque ele teve o início mas o homem não é mortal ele é imortal nós vamos morrer mas um dia iremos ressuscitar e nessa ressurreição a gente vai ter que dar satisfação das nossas condutas diante de Deus diante daquele que não poderemos fingir nada nem esconder absolutamente nada e eu quero que meu filho saiba disso eu quero que meus filhos saibam disso eu quero que minha esposa saiba disso que um dia a gente vai ter que dar conta da próxima parada né que é o depois da morte tendo consciência disso da mesma maneira que você se você estiver andando num trem no deserto tá demorando muito você só tem três paradas a primeira parada é a sua infância a segunda parada é a vida adulta e a terceira já é a última e aí você vai descer do trem você vai ir pra algum lugar só que nesse lugar que você vai descer você não vai ter como comprar nada você vai ter que levar o que você já levou na primeira parada na segunda parada e na terceira parada então você vai ter que colocar na primeira parada na segunda parada e na terceira parada alimento suficiente pra você descer desembarcar e ter o que comer e poder viver ali naquele lugar então é isso que eu quero fazer eu quero que meu filho entenda que a minha vida aqui ela acaba mas que eu tenho que construir alguma coisa pro futuro e pro futuro não só meu filho mas sobretudo Deus eu quero que eles se alegrem Deus e minha família se alegrem de saber olha o povo brasileiro vai poder olhar pra você e não querer se calar e aqueles que tiverem com dificuldades com aperto com a vida sofrida doída eu quero que eles saibam que eu estou aqui presente esperando por eles pra dizê-los que eu amo como Deus faz comigo todos os dias nos meus momentos difíceis pode crer cara é inspirador mesmo o que você falou e tem tudo a ver com a principal tática do globalismo que é destruir essa noção de imortalidade da alma esse cientificismo é de querer colocar a gente sempre como uma poeira cósmica é sempre relembrar a insignificância do ser humano numa escala universal que é uma grande falácia porque ela pega a significância em tamanho mas esquece da significância em complexidade então por mais que uma estrela seja muito mais gigantesca que nós as regras a nossa complexidade estrutural é muito mais complexa do que qualquer estrela e eu aprendi com o Max Cardoso uma coisa interessante uma relação de causa e efeito quem que está mais tempo na linha do tempo eu, você ou as estrelas as estrelas com certeza então pra que eu estivesse aqui alguma estrela tinha que ter explodido e ter criado e criou a galáxia certo? sim, com certeza então num grau de importância quem é que quem é que fez esse design pra que a gente pudesse respirar esse ar aqui que a gente pudesse ter um planeta num lugar onde tem uma certa harmonia que possa ter oxigênio possa ter vida etc a estrela está para a terra e para o homem não como um grau de importância superior mas como uma relação de ser vil ou seja se ela não tivesse explodido eu não poderia estar aqui então na verdade a imensidão do cosmos ela não mostra o tamanho do cosmos ela mostra o tamanho do homem faz sentido porque em última análise essa construção universal a coisa mais importante o produto derivado do universo mais importante é a vida é inegável que é a coisa mais interessante que existe no universo todo que a gente conhece então esse argumento faz muito sentido é um universo é isso com o Max Cardoso e não é à toa que Deus quis fazer homem e não pedra não minhoca Deus poderia falar com o mundo inteiro e pregar com minhoca é verdade é verdade é ele é Deus ele poderia poderia ser jumento ele poderia ser cavalo periquito borboleta ele poderia ser o que quisesse e ensinar do jeito que ele quisesse mas ele escolheu o homem porque o homem é o que mais faz jus a sua imagem e semelhança ele fez o homem assim para isso então eu acho que quando a gente entende a dignidade humana nessa concepção a ciência toma rumo a psicologia toma rumo a política toma rumo a teologia toma rumo tudo toma rumo quando você consegue compreender de fato nessa relação de causa e efeito por que que existe esse tipo de animal que consegue refletir sobre si próprio que tem consciência da sua própria existência uma consciência racional é porque é irracional você achar que a inteligência não tem causa ou seja que a inteligência seria causada por uma coisa caótica sem intenção não tem como é irracional isso então você está dizendo para mim que se de alguma maneira um grupo da humanidade ficar dois mil anos tacando pedra na parede vai sair tipo uma pintura de sei lá você vai ter Monet eventualmente e alguma das jogadas vai jogar de um jeito que ele forma uma imagem perfeita e divina ou seja é irracional você imaginar que a causa da racionalidade humana também não é racional pois é só a própria existência da consciência dentro de uma realidade já é algo incrível a existência da realidade é incrível porque se algo existe quer dizer que o nada não existe já existe algo então o nada morreu a partir do momento que existe alguma coisa isso por si só já é incrível agora dentro da existência de algo existe a existência da possibilidade da consciência sobre a própria existência o que é que é mais sublime mais uma ordem de magnitude de incrível então eu acho que isso é divino eu interpreto dessa forma e os globalistas você consegue antes de você falar dos globalistas você consegue entender que a ausência a pouca quantidade de pessoas que entendem pensam assim é o que causa toda essa tirania toda essa revolução porque homens que começam a pensar dessa maneira vai acontecer o que aconteceu com Roma vai acontecer o que aconteceu com Grécia ou seja eles vão criar coisas belas vão criar coisas maravilhosas o processo que nós estamos passando hoje ele não é político ele passa pela política ele não é um processo de narcotraficância ele passa pelo narcotráfico ele é um processo muito mais profundo que é a destruição do homem enquanto tal sim total e esse aí voltamos lá pro início da nossa live isso é o que o Olavo falou no artigo dele o futuro da liberdade os Estados Unidos ainda consegue ser um lugar ainda consegue criar beleza consegue manter beleza consegue valorizar a beleza porque a formação educacional utilizada nos Estados Unidos não é essa formação educacional fabricada na Europa que só destrói a inteligência pode crer pode crer é não é aquele patrimônio lá de Roma Grécia Escolástica Medieval concordo muito com você a gente tem que ensinar os princípios pra nossa sociedade qualquer caminho de mudança passa por ter isso acontecendo o problema é chegar no poder pra construir isso essa é a questão mas é que tem o ponto a gente não precisa chegar no poder pra fazer isso Aristóteles não chegou ao poder pra fazer isso Platão não chegou ao poder pra fazer isso Sócrates não chegou ao poder pra fazer isso ele não estava no poder político existe um outro tipo de poder o Olavo chegou no poder o poder da consciência das pessoas esse é o maior poder hoje em dia o mundo é inclusive ele roda em cima do que as pessoas acreditam então é preciso que as pessoas acreditem em algo pra esse algo acontecer então toda vez que você é uma pessoa como Olavo que consegue entrar no imaginário popular e fazer com que ela acredite em coisas como princípios ele é um cara no poder na minha opinião sem dúvida porque isso destrói o moralismo barato entendeu hoje em dia por que que eu enderecer aqui a minha crítica muito mais aos bispos padres e pastores a galera tá assim tá felizona eu não tô comendo a mulher do vizinho tô um pouco me lixando se esses caras tão sendo calados ele tá se achando o cristão a vontade que eu tenho de virar vai tomar no cu você é um cristão de merda não é cristão que não pode existir no Brasil independente de tudo que possa ser feito o que a gente precisa ter no Brasil são essas pessoas de uma personalidade tal que ela não se preocupa com o cargo não se preocupa se ela vai perder a amizade não se preocupa se ela vai perder o que ela construiu financeiramente eu perdi uma empresa milionária o Monar sei como que é isso é então você sabe bem né eu perdi eu perdi tudo hoje hoje assim pra ajudar minha esposa eu faço campanha de pix da conta da minha esposa pra ela poder cuidar das crianças e fico vendendo assinatura no meu site lá dando aula pras pessoas eu não me importo com isso mas tem gente que pensa que isso é algo que não pode ser perdido tem gente que sempre me fala assim ah mas se você tivesse moderado o seu tom você não teria mantido terça livre a resposta que eu dou pra pessoa é a seguinte é que você acha que é mais precioso pra mim manter o dinheiro do que manter a honra não pelo contrário eu estou disposto a perder o dinheiro para manter a honra não me peça pra dizer que a grama é azul não me peça pra dizer que a censura ela é democracia eu não vou falar isso sim é mais raro o pessoal que tem essa hierarquia de valores é aí que tá o ponto não pode ser raro porque enquanto tiver raridade nessas pessoas não tem o que fazer no Brasil tem que confiar em Deus mesmo realmente tem que acreditar que ele colocou dentro da humanidade mecanismos pra gente despertar esse tipo de valores na alma das pessoas é que eu acho que a gente desperta dando exemplo cara então é muito importante o serviço que você tem feito com a humanidade eu não acho que isso tenha a ver com partido político ou com políticos eu acho que esse é um serviço que a gente como seres humanos faz para a humanidade e é isso e a gente espera que a humanidade se fortaleça e você tá dando o seu exemplo cara e é um exemplo de alguém que não cedeu que não falou que a grama é azul e alguém que sofreu muito por isso mas que ao mesmo tempo tá aí tu tá vivo teu filho tá vivo suas esposas eles estão vivos eles estão bem eu acredito apesar de vocês não estarem juntos e você continua lutando isso é uma mensagem de esperança entendeu de falar que existe um caminho e pô agora você é chamado para dar entrevistas aí nos Estados Unidos você é alguém com uma história interessante né então por tudo que você tenha perdido na sua vida e eu sei que você perdeu muitas coisas há também aquilo que você tenha ganhado e eu acho que o que você ganhou é mais forte do que você perdeu é a minha opinião não sem dúvida hoje eu sou muito mais rico embora não com dinheiro né aí dinheiro ele tipo ele compra conforto né mas depois do conforto tem coisas mais mais importantes a serem conquistadas na vida né e se você estiver conseguindo manter um conforto para sua família se os pics estiverem chegando aí que eu espero que estejam né mandem lá ele fez um serviço para a humanidade entendeu independente de posicionamento político não é de concordar com todas as ideias políticas do Alain entendeu mas é de reconhecer que ele ele teve um princípio que é um princípio justo e ele defendeu esse princípio e para isso a gente tem que não abandoná-lo entendeu porque aí a gente vai estar construindo uma sociedade que não apoia aqueles que lutam pelo certo e não é uma sociedade boa essa é uma sociedade que não incentiva as pessoas a lutarem pelo certo então é isso que a gente tem que fazer entendeu isso não significa santificar o Alain que é um ser humano como todos nós nem quero porque eu sou filho da puta pra caralho como todos nós mas ele fez algo importante ele tomou o caminho certo ele tinha escolha ele podia ter peidado entendeu e ele não peidou então no mínimo que a gente pode fazer é manter um certo conforto para que ele consiga continuar se mantendo nessa luta porque não é uma luta por ele é uma luta por todos nós né no final das contas obrigado pelas palavras eu digo o mesmo você não está pagando pouco por isso e ninguém vai pagar aquilo tá viu ninguém vai pagar pouco é o Paulo Paulo Figueiredo leu um texto sobre os 56 homens que assinaram a declaração da independência dos Estados Unidos e como que a vida deles terminou né é de emocionar foi na live que eu fiz com ele lá no Locals e de fato a gente está passando por esse período conturbado difícil mas eu tenho comigo da mesma maneira que o bem quando consegue o poder político não consegue fazer tudo o que quer o mal também não consegue fazer tudo o que quer ou seja vai chegar um momento em que nós poderemos dar a volta por cima nós poderemos vencer esse momento difícil pode ser que a gente esteja mais velho pode ser que a gente já esteja idoso pode ser que seja em breve tipo 5 anos 10 anos pode ser que seja menos que isso eu não sei só Deus sabe de tudo mas uma coisa é certa o Brasil está crescendo essas pessoas que estão tomando consciência disso elas estão crescendo diante da responsabilidade porque o Brasil nunca teve um grupo de pessoas conscientes que o levantou nunca monarca infelizmente nunca o Marquês de Pombal fez toda a merda que fez não foi assim quando veio o primeiro reinado o segundo reinado veio a república depois aquela república café com leite depois o fascismo de Vargas depois aquela putaria toda que era entre Vargas até o período do regime militar depois o regime militar mesmo e depois o pós-regime militar nunca foi o povo tomando consciência e tomando as redes do seu futuro é a primeira vez que o brasileiro está falando assim não eu quero tomar as redes do meu futuro é óbvio que muitas pessoas estão se perguntando Alan eu quero tomar as redes do meu futuro mas como é que eu faço isso é a pergunta que eu mais recebo e aí eu sempre falo olha seja mais inteligente a inteligência não é uma coisa que você vai usar depois quando você for se aposentar mas de fato o Brasil está quando eu falo o Brasil aquelas poucas pessoas que estão sofrendo elas estão crescendo muito e quando essas pessoas crescem se fortalecem muito elas amadurecem cada vez mais elas tendem a incendiar a mente o coração de muitos e isso vai se alastrando ou seja as pessoas não vão querer crescer querendo ser o Lula querendo ser o Alexandre de Moraes querendo ser o Dino eles vão os jovens vão crescer querendo ser a resistência o Paulo Figueiredo a Paula Henkel entendeu o ser humano gosta do underdog ainda mais a mente do jovem porque o jovem é o underdog da sociedade então ele ele gosta de um underdog vencedor ele torce por um underdog e vamos ser sinceros nós somos os underdogs aqui da parada tá ligado a gente é o lado mais fraco infelizmente e mas tem não há nada que seja ruim que não seja bom também né e uma coisa que você está falando que eu concordo muito é que a nossa luta e o nosso processo de amadurecimento pelo sofrimento nos une de forma orgânica porque eu e você são pessoas totalmente diferentes que numa vida passada né eu digo anos atrás não o nosso caminho nunca se cruzaria sacou e nossos caminhos foram cruzados por um por um por uma luta igual né por uma isso aí mas não mas é verdade e eu acho que não só o meu caminho com o seu mas o seu caminho com outras pessoas e o meu com outras pessoas serão cruzados e nesse cruzamento formará uma network de pessoas que sofreram e é o que eu espero monarca eu quero ver todos os antirevolucionários entendendo a gravidade do problema do Brasil e querendo pensar o futuro do Brasil não alguém que venha com receita pronta ah eu sei como solucionar não reunir essa galera esse pessoal precisa falar e ouvir todos juntos no mesmo lugar sem isso é impossível não tem como a gente ter o Brasil que nós tanto sonhamos sem essa essa reunião com certeza e pelo fato dela ser orgânica significa que ela é descentralizada entendeu ninguém escolheu não teve um cara que nos uniu talvez esse cara seja o Alexandre de Moraes né mas não foi intencional sacou portanto não vai ser formado um grupo subserviente a uma pessoa porque não é uma pessoa que une exato é uma ideia é um grupo de pessoas subserviente é uma ideia que é uma ideia de liberdade uma ideia de cidadania e é isso que tem que reinar um grupo essa ideia entendeu porque não adianta nada o Bolsonaro tá lá e todo mundo apoiar ele se ele não tiver por trás de uma ideia sacou então essa descentralização é a solução na minha visão e eu fico feliz que você tenha aceitado aí conversar comigo agradeço tem pergunta a gente vamos ler umas perguntas já mas já deixar o agradecimento de você ter vindo aí espero que você consiga nos Estados Unidos abrir a mente do americano porque uma coisa que você disse é a gente precisa controlar a narrativa internacional pra ter ganho de força no movimento você tem você tem razão nisso então boa sorte aí e obrigado por ter vindo aí no Monarch Talks mesmo que digitalmente cara eu que agradeço obrigado aí pelo carinho pelas palavras se me permite eu quero só dizer pras pessoas que quiserem saber onde eu estou porque normalmente eu estou com a 35ª conta no Instagram criando contas pode crer pode crer sei como que é eu não vou me calar manda aí quem quiser acessar é livre-total.com a primeira pergunta que é do livre-total.com quem quiser acessar pode ir lá confundiu aí eu vou pegar uma água ali mas manda aí manda as suas redes então livre-total.com quem quiser acessar lá vai poder encontrar o link pra pra comunidade do louco o site de curso do Terça Livre que está de volta e tal em breve né o site de curso está lá está funcionando é tercalivre.online mas ainda tem umas coisinhas pra fazer e ainda essa semana ele vai estar pronto mas no livre-total.com as pessoas vão poder acessar todas as redes sociais lá Instagram Twitter que tem que usar VPN mas enfim tem tudo lá e as perguntas vamos lá vamos para as perguntas agora bora vai lá vai lá acessa o Alan pra você acompanhar o Alan você tem que ser detetive entendeu porque é gato e rato o bagulho ele cria o negócio até falar e tira ou as redes sociais também que são um braço da tiraninha global mas a gente não entrou muito nesse tópico porque o maior problema do Brasil por incrível que pareça não é a tirania das big techs e sim a das próprias instituições mas manda as perguntas aí coca beleza o Inoxa que é a primeira pergunta mandou o seguinte Alan dos Santos em várias ocasiões foi acusado de publicar notícias falsas dito isso como o Alan dos Santos é jornalista queria que ele falasse do processo pra verificar as informações antes de publicá-las então o conceito tá equivocado porque notícia falsa não existe o que acontece é notícia você noticia por exemplo o pessoal zomba muito naquele meu Twitter eu ouvi que o pessoal tá esperando a fraude e tal não sei o que americano pra tomar uma ação só que saiu um filme com um documentário comprovando todas as fraudes que era exatamente o mesmo grupo de pessoas que me informou que sabiam que isso tava acontecendo e que eles queriam agir só que eles não agiram de maneira da maneira que fosse efetiva mas eu noticei noticei o vídeo 120 mil mulas eu tô por fora disso aí era um vídeo que falava da fraude americana é um documentário que comprova a fraude americana eu noticei antes do documentário vi à tona meu trabalho é noticiar foi um furo de reportagem então o meu trabalho é noticiar se aquilo ali é verdadeiro ou falso quem vai fazer esse juízo é o leitor então não tem notícia falsa assim esse negócio de fake news foi um conceito que eles criaram pra implementar censura exato é tipo é você criar um crime que não existe e justificar a retirada de jornalistas do debate público não existe fake news mesmo mas vejam que eles não colocassem como crime não tem essa de notícia falsa o cara vai ali e noticia se ele tá falseando o que ele tá falando o nome disso é mentira que não é crime né é tipo mentira é errado mas nem tudo que é errado é crime e as pessoas podem se enganar entendeu sim exato e outra se a gente for sincero as maiores promovedoras de fake news é a grande mídia eles que mentem eles falaram que eu fiz apologia ao nazismo centenas de vezes nos últimos anos eu nunca fiz isso eles tão me imputando um crime e mentindo pro público deles acontece algo com eles acontece porra nenhuma com eles entendeu aí a pergunta da pessoa foi como é que o jornalista ele verifica antes de publicar existe uma coisa que eu comento sempre o jornalismo ele não nasceu como um oráculo sobre os fatos porque isso não existe cada pessoa vai ter uma perspectiva sobre o fato existe sim cara tem o TSE não sei se você conhece mas o jornalismo ele é ele é por natureza opinião não é reportagem como as pessoas falam a reportagem ela surge depois da invenção do telégrafo e se fortalece com a invenção do rádio porque aí você ganha velocidade mas o jornalismo sempre o jornalismo sempre foi a opinião sobre os fatos sim sim e a punição de um jornal que mente ou que erra na sua análise a punição é a perda de credibilidade não tem nenhuma punição não tem nenhuma punição legal era assim esse é o mercado esse é o livre mercado o livre mercado de ideias esse é o livre mercado de ideias se um jornal tá falando uma coisa deixa falar velho as pessoas tem que a gente tem que acreditar na consciência humana na capacidade de filtro deles de falar assim ó esse jornal tá mentindo pra mim então eu não confio vou buscar um jornal que eu confio e aí você tem uma um processo natural onde as fontes mais confiáveis são mais vistas portanto você soluciona o problema da mentira dessa forma essa é a solução da mentira a verdade porque a verdade ela tem valor econômico dentro do mercado de ideias inclusive é o que mais vale dentro de um mercado de ideias a verdade é a ideia com mais valor o primeiro cara o a primeira pessoa que for descoberta mentindo sobre seus produtos ela perde todos os seus clientes simples assim pode ser o maior vendedor do mundo entendeu se o produto for ruim alguém vai lá vai falar e é o famoso telefone sem fio sim sim o nego vai ficar falando ali enfim as pessoas falam as pessoas conversam entre si sim próxima pode ler mais uma vai vai manda ver beleza agora é do Márcio e Luz ele falou assim Alan conseguiu fazer algum americano entender o que aconteceu com você a monarca fez essa pergunta meus advogados meus advogados ficaram dois dias inteiros para compreender como é que o a polícia do poder executivo estava obedecendo do poder judiciário contra o poder executivo e atacando pessoas que apoiavam o poder executivo se explicasse para um americano era muito difícil foi complicado mas depois que a gente falou para eles com quem o Lula andava rapidinho o pessoal entendeu pode crer a gente já falou sobre isso manda a próxima beleza o Inox mandou aqui assim na opinião do Alan qual o espaço que o Brasil precisa seguir para voltar ao poder da verdadeira democracia restaurar uma formação intelectual sadia o Brasil as pessoas pensam sempre na questão política instituições pensam em melhorar o congresso melhorar o senado melhorar a presidência melhorar o STF você vai tirar esses bostas que estão aí e vai botar quem tem que formar até o PCC sabe disso o PCC está formando exato então assim o que eu vejo como urgente no Brasil é a liberdade uma escola sem estado ou seja você ter total liberdade de poder criar uma escola e ninguém te encheu o saco se o cara quer criar uma escola é o bandista espírita cristã católica dane-se monta a tua escola e ninguém te enche o saco ninguém é ninguém igual aqui ensina o que quiser na escola só respeita a integridade física dos alunos exato exato boa bom critério manda a próxima aí beleza essa aqui é meio parecida mas vou ler aqui aí você decide se vale a pena comentar é do Felipe Venceslau ele falou assim após todo o abuso que passou e ainda está acontecendo que medida nós povo brasileiro contrários ao sistema atual podemos tomar excetuando apelar o sistema político jurídico e militar que se mostraram corrompidos então o Alan falou o Alan falou sobre a questão do desenvolvimento do conhecimento humano de educação e tudo mais e eu acho que com certeza é essencial para a formação de uma população pensante não tem como construir uma população sem isso agora se a gente quiser falar de termos práticos agora a gente pode informar do que está acontecendo entendeu para as pessoas existe uma quebra institucional existe um golpe de estado que foi dado pelo judiciário isso é factual isso é real isso não é hipérbole isso não é exagero isso é a situação do Brasil entendeu e eu acho que mesmo que uma pessoa não tenha um conhecimento intelectual profundo sobre as questões do estado e da democracia e tudo mais dá para explicar facilmente o porquê o Xandão é o ditador é só explicar ó existe um texto que limita o poder do ministro esse ministro está ignorando esse texto portanto ele está ignorando todos os limites impostos a ele se ele consegue ignorar os limites significa que ele não tem limites portanto se ele não tem limites e tem a máquina estatal cooperando com eles ele é efetivamente um ditador das instituições um ditador do Brasil isso é factual é isso que está acontecendo é simples não é difícil de explicar entendeu e você tem sim poder de impedir que ele continue sendo o seu ditador e impedir com que ele haja de forma autoritária a você é só não ceder você acha que o Xandão gostaria que eu estivesse aqui conversando com o Alan ao vivo e depois postar vários cortes da nossa conversa na internet toda falando sobre os erros políticos você acha que ele gostaria disso ele não gosta se ele pudesse me prender ele já tinha me prendido só que existe um jogo político complexo galera a gente tem alavancas nós temos armas e a arma é a narrativa ele precisa de uma narrativa que justifique a minha prisão ele não consegue só me prender porque eu estou incomodando então se a gente ganhar a batalha de narrativa a gente ganha a gente vence dele a gente destrói o poder dele então é isso que você pode fazer agora convencer as pessoas próximas a você do que está acontecendo e convencer elas a deixar de apoiar isso ou se manifestar contra se você convencer 10 pessoas e essas 10 pessoas convencerem 10 pessoas e essas 10 pessoas convencerem 10 pessoas a gente já mudou a mente de milhões de brasileiros entendeu então é um trabalho que está nas suas mãos na minha mão e na mão do Alan e a gente está fazendo só de você estar vendo essa live significa que você já iniciou o processo para a mudança do seu próprio futuro perfeito não tem nada a acrescentar exatamente isso aí nada pode ser feito sem essa consiga é bastante pergunta peraí ele está falando ainda ah não vi foi mal eu estava falando isso que nada nada que nós queremos fazer no Brasil vai poder omitir essa etapa de conscientização das massas isso aí tem que ser o nosso desejo e a gente tem conseguido cara tem conseguido o que o Alan sofreu colocou um dano no poder do Alexandre de Moraes toda vez que o Alexandre de Moraes perseguiu alguém tem custo isso a vida é isso por mais poderoso que você seja não existe ação sem reação e toda tirania imposta tem um custo um custo político para as pessoas que impõem e está ficando cada vez mais caro velho então vamos agradecer ao Alan que ele aumentou o custo político de me prender agora e por isso eu não fui preso continua aí manda para a próxima beleza ó o Márcio e Luz mandou aqui ó Alan sabe de mais detalhes do Tucker Carlson depois que ele revelou que foi demitido porque ia entrevistar alguém que acabaria com a narrativa do Capitólio olha eu sei pouco porque eu não estou eu não estou focado nisso o Paulo até tem mais informações do que eu sei é que ele realmente fez então ali um acordo para poder usar o Twitter como sua plataforma principal conseguiu milhões e milhões de visualizações nos seus primeiros episódios e continua mantendo a audiência está sem freio e o Establish americano está atrás dele Tucker Carlson teve até o Signal o aplicativo Signal rastreado pelas agências de inteligência americana porque ele está destruindo essa narrativa e está aumentando está aumentando as provas de que o 6 de janeiro foi completamente orquestrado pelos democratas aqui nos Estados Unidos e ele meteu a boca no trambone mesmo saindo da maior emissora sendo a maior audiência americana então ele não vai parar que bom que bom e essa história do Capitólio é a mesma é idêntico porque as mesmas pessoas que fizeram o Capitólio fizeram o 8 de janeiro não se enganem isso aí tem dedo internacional não foi o povo brasileiro que fez essa movimentação por isso inclusive que eu nunca apoiei essas manifestações porque eu sabia que era uma furada política entendeu e bom vou cobrar o Bolsonaro que ele devia ter avisado o povo dessa furada seria bom pra ele mas essa sofisticação que eu queria o Bolsonaro aprendesse a ter seria bom ele ficou muito arrogante porque ele venceu porque ele se tornou um mito entendeu e eu entendo esse processo eu já fiquei arrogante na minha vida pelo sucesso precoce que eu tive então eu entendo esse processo mental mas a arrogância precede a queda né e eu já caí muito também por causa disso o Bolsonaro mudou o Bolsonaro mudou muito depois que os seus próprios apoiadores não mais queriam criticá-lo porque no início não sei se tu lembra em 2019 ali os apoiadores do Bolsonaro cobravam nomeação de ministro X, Y, Z e depois virou um frenesi ou você baba ovo do Bolsonaro ou você não tá querendo o bem do Bolsonaro nem o bem do Brasil e vai ser atacado e vai ser perseguido que é a mesma tática que o Alexandre Moraes faz ou seja que movimento político tu tá criando o Bolsonaro acorda velho você teve a oportunidade da vida de um homem cara imagina o que o Alain ou qualquer outro homem sério daria pra trocar de posição com você e ter tido aquela oportunidade de libertar o Brasil só que você não libertou inclusive você amarrou ainda mais ele na escravidão então tá legal joga seu ego fora e faz um dever de casa cara porque não dá mais pra perder sacou? não dá mais acabou acabou esse tempo acabou esse tempo de ficar babando ovos de você acabou esse tempo de achar que o bolsonarismo é solução de alguma coisa agora o negócio é quer ajudar? ótimo venha nos ajudar mas venha nos ajudar não venha ser a rainha Elizabeth de pagar de bonitinho só entendeu? seja estratégico inteligente e seja mais caridoso não tente controlar o movimento você não tem capacidade de controlar o movimento você não tem você não tem imaginação pra isso tá bom? então para de perseguir moinhos de ventos que você nunca vai alcançar mas bora pra próxima pergunta aí beleza essa daqui é do Fabrício Augusto é um textão aqui vou tentar ler vamos lá será que o problema ainda é realmente o comunismo ou o comunismo também está cooptado por algo maior o progressismo corporativista com pautas próprias identitárias e inclusivas contrárias ao comunismo que por exemplo causaram a ruptura da soberana então aprofundando as críticas do velho Chomsky do Slavo Zizek do Alain Bajou não sei se é assim que é o nome alguns dos quais chegou a desejar a vitória do Trump de tão cooptada de que a esquerda americana está por forças corporativas não compatíveis com o marxismo vocês realmente acham que os homens por trás da vanguarda da BlackRock ou da Open Society sejam marxistas ou bebam dessa fonte primeiramente mesmo que dos frankfurtianos então é isso que eu falei pro Alan que eu discordo dele nessa questão que o comunismo é o fim entendeu o fim não é o comunismo o fim é um governo que de comunista não tem nada não tem as ideias os ideais comunistas entendeu o comunismo é só uma ferramenta de poder que eles usam sacou então eu acho que nesse jogo político existem comunistas que poderiam ser os nossos aliados então o comunismo é exatamente isso que você acabou de descrever ele não é algo alcançável o comunista ele pode até falar que deseja e tal mas uma pessoa consciente ela sabe que o comunismo não é algo alcançável ela não é uma finalidade ela é de fato meio mas o que ele faz o que ele causa é exatamente essa tirania e o marxismo ele tem discussões internas né Lenin discordava da Rosa Luxemburgo exatamente por causa disso uns queriam fazer uma coisa de cima pra baixo outros queriam uma coisa de baixo pra cima o Gramsci ganhou mais força depois de um tempo mas ele não era aceito entre os comunistas e hoje nós estamos nessa destruição da inteligência provocada por uma estratégia baseada nos escritos de Antônio Gramsci os globalistas eles não deixam de ser marxistas porque eles são mais gramishianos porque eles são mais voltados por exemplo a Rosa Luxemburgo ou coisa do tipo eles continuam sendo os mesmos marxistas de sempre eles continuam sendo os mesmos comunistas a diferença é que eles não querem repetir Stalin e Lenin então reduzir o comunismo ao maoísmo ao leninismo ao stalinismo não é bem assim existem existem outras outras matizes no Brasil o PT ele já é mais stalinista ele é mais leninista ele é aquela coisa eles tentam ser um pouco mais trotskista ou gramsciano mas isso é a galera do PSDB isso é a galera dos globalistas tem mais paciência como você enxerga o PCO? como você enxerga o PCO? o PCO não é não é não é gramsciista de jeito nenhum eles são comunistas certo? sim e eles têm sido grandes defensores do Jair Bolsonaro meus e acredito que de você também entendeu? sim aí minha defesa então o PCO é de uma corrente marxista totalmente diferente eles já entendem que se se eles se eles se distanciarem da massa não é possível fazer a revolução proletariada então eles sabem que a massa tal como ela está agora ela não pode fazer revolução e a revolução ela só vai ser feita por outros poderes poderes de fora e não pela pela revolução do proletariado então eles estão com a massa eles realmente pelo menos se imaginam defendendo os interesses da massa eles não estão prontos para serem subservientes ao grande capital porque vamos ser sinceros o comunista que apoia a agenda woke está subserviente ao grande capital é mas assim esse é o discurso deles na hora H eles apertam 13 e confirmam isso é verdade e aí a minha crítica ao Rui na sua insistente defesa ao Lula que é obviamente um internacionalista e obviamente está disposto a ir trabalhando para vender a soberania nacional para um órgão internacional isso aí ele fala não preciso fazer interpretações ele fala não nós temos que criar na ONU um órgão de segurança da covid e os estados tem que aceitar que tomarem as medidas ele quer ele quer um governo mundial ele é por isso que ele está lá inclusive se os globalistas achassem que ele era uma ameaça à sua agenda ele não teria sido reabilitado e o a Venezuela o Hugo Chávez ele foi aceito no foro de São Paulo tardiamente porque o Fidel não queria aceitar por que? ou seja o Lula que fez o meio de campo pode crer porque é aquela história do tarado entendeu? na festinha ah sim então os marxistas eles sabem muito bem que tem uns que querem muito rápido com sede ao pote e isso assusta a galera ainda pode crer pode crer faz sentido total isso aí manda a próxima? beleza mais um textão esse aqui manda ó Monarco sua teoria do globalismo dominando o Brasil tem falhas cara no passado os donos da MRV estavam no topo da Forbes hoje é família Safra a tia Trajano do Magazine Luiza os Moral Salles os Pfeffer da Suzano Papel e Celulose os Batista da JBS Friboi qual a participação da Black Rock Vanguard aí? por que que esses caras estão submissos a interesses que não os deles mesmos? e Alan quem dessa galera é comunista cara? vocês não estão conseguindo identificar o inimigo porque ele está em cada homem parem de ser submissos a dicotomia do nós contra eles assim vocês se reduzem a vadias submissas putinhas de Hegel o problema é mais profundo é metafísico caralho o cara meteu uma crítica essa eu quero responder a primeira parte a segunda parte você responde a sua boa qual o nome da pessoa? qual o nome da pessoa? é o Fabrício Augusto Kuscher Estevão Fabrício Kuscher Estevão o cara que ligou a câmara de gás ele era nazista ou não se você responder essa pergunta você vai entender o que eu disse se você não conseguir responder essa pergunta você vai continuar boiando o problema é esse o cara está achando que o comunista é aquele cara que estudou marxismo e está querendo aplicar o comunismo não o comunista é todo aquele que se submete ao poder comunista ponto final o cara que deu o tiro no padre Miguel Pró lá no governo do Plutarco Elias socialista marxista ele também era marxista socialista ele não precisa estudar essa história de que uma pessoa segue um movimento porque ela estudou aquele movimento isso é burrice isso é loucura na verdade a putinha que é você Fabrício porque o que a pessoa não entendeu é isso ele acha que o cara que ligou a câmara de gás não é nazista ele acha que é um problema individual da alma humana que a gente só vai solucionar essas coisas quando o homem encontrar dentro de si o seu homem superior nesse ponto ele está absolutamente correto mas existem pessoas que anulam essa autoconsciência humana porque estão subservientes a grupos e esses grupos existem pois é da minha parte do que ele criticou ali eu acho que ele está sendo inocente de achar que não existe uma estrutura no poder mundial hoje em dia de achar que é tudo aleatório que não existem pesos e alavancas e homens com controle e homens sem o controle isso existe tá ligado e aí você falou de vários empresários brasileiros que antes estavam no topo e depois foram perdendo magnitude isso não prova a inexistência do globalismo só prova que existe uma existe um jogo econômico interno no Brasil onde sim o cara não necessariamente vai se manter rico e no topo se ele construir uma empresa de merda que não consegue vender produto tem nada que vai fazer com que ele ganhe dinheiro ainda existe uma vida real a empresa ainda existe então a Magazine Luiza pode lacrar infinito se eles tiverem um péssimo serviço eles não vão ganhar dinheiro e por isso eles vão diminuir o seu poder econômico mas a influência do globalismo nas instituições brasileiras é pega uma empresa qualquer empresa grande do Brasil e vê se ela adere ao ISG que é uma política de governança empresarial se ela adere ela está submetida a uma governança internacional uma ideologia internacional criada pelo Fórum Econômico Mundial e patrocinada pelos globalistas então perceba que a a evidência do globalismo e sua influência no Brasil é é comprovada você tem estrutura eu posso te apontar a forma com que eles exercem o controle e posso te apontar também os objetivos para os quais eles querem levar as coisas tá ligado é porque eles falam porque você consegue conectar os pontos entendeu eles tem palestras onde eles falam ao vivo então isso não é imaginação isso não é teoria da conspiração isso é apenas a realidade que você se nega a enxergar Monarca e tem outra coisa o não êxito de um subserviente não prova que aquele grupo não existe total totalmente ou seja um grupo de narcotraficantes que queira roubar um banco morrem dois moleques eles não eram do grupo do narcotraficante porque eles morreram pera aí de menor que porra é essa tá maluco que uma pessoa esteja subserviente a uma outra e ela não tenha êxito ou seja ela começa a perder cargo ela começa a perder posto isso não quer dizer que ela não pertence àquele grupo que maluquice te pergunta pois é é uma premissa totalmente falha sem lógica você tem razão total e aí que tá fiquem inteligentes estudem mas aprendam a pensar aprendam a pensar por si próprio tenta se refutar esse é um exercício muito bom tá ligado você tem um se é algo algo que você acredita tenta se refutar faz o exercício mental desassocia da ideia finge que ela não é você aí coloca ela no lugar e fala assim ah bom agora eu acredito nisso mas eu vou tentar destruir o que eu acredito e aí pensa assim quais argumentos eu posso formar quais são as inconsistências na minha ideia você pode fazer isso você não precisa se apegar ao que você acredita tanto ao ponto de não poder se criticar isso que você acabou de falar ainda é o artigo do Olavo só pra lembrar como assim artigo do Olavo é uma das coisas é aquele artigo do Olavo o futuro da liberdade porque é exatamente isso que é a formação intelectual que fortaleceu os Estados Unidos o nome disso chama-se coestione disputatis é quando você fica ali fazendo o papel dialético e você tem o exemplo dos debates na escola sim é verdade é a mesma coisa você tem razão é isso é assim que você aprende a pensar porque senão você vai ter que ou confiar muito no seu instinto o que é burrice ou você está confiando muito no instinto de alguém ou na ideia de alguém ao ponto de você acreditar não, esse cara acertou não preciso mais fazer não preciso mais tentar destruir a ideia que ele acertou porque está muito certo está 100% certo isso não existe é crença é crença é fé exato exatamente o Felipe mandou aqui o que o Alan propôs é quase uma revolução cultural como houve na China só que ao contrário para isso creio que há necessidade de uma moralização da mentalidade humana no Brasil não seria isso uma revolução espiritual então ou uma utopia a palavra revolução ela às vezes pode ser usada tanto no sentido denotativo como no sentido conotativo ele está usando aqui a revolução como uma mudança de paradigma pura e simples mas eu não estou falando de mudança de paradigma eu não estou falando de abandonar o passado mudar o presente prometer um futuro idealístico eu estou falando de algo que uma porrada a gente fez na Grécia em Roma na Idade Média ou seja o que eu estou propondo ao querer que as pessoas estudem e melhorem cada vez mais a sua formação intelectual não é propor algo que ninguém nunca antes pensou na história da humanidade pelo contrário é algo que muitas pessoas pensaram e fizeram catedrais lindíssimas com isso fizeram cidades maravilhosas criaram a arte criaram a poesia literatura criaram o conceito de beleza de amor enfim não é algo que eu inventei é que nem quando um amigo meu outro dia falou isso eu não vou falar o nome dele não porque eu não sei se ele pode estar conectado ao Alan do Santos mas ele ele estava viajando na Itália e ele viu o Fórum Romano ele sabe quem é vou dar um abraço para ele o Paulo fala para ele depois o Paulo Figueiredo sabe quem é e aí ele disse que estava viajando lá na Itália viu o Fórum Romano e ele falou assim para o cara de quem que é isso aí o cara falou assim do governo italiano não isso é nosso isso é o nosso patrimônio isso é a vitória do homem que criou o Senado que criou a Rés Pública o governo do homem dentro da vida de sociedade o direito romano etc ou seja aquele patrimônio ele é nosso ele não é da Itália é um patrimônio nosso é o patrimônio da civilização ocidental então o que eu estou falando não tem nada a ver com a revolução cultural chinesa pelo contrário é que o mundo está tão merda que qualquer processo de melhoria seria uma revolução nesse sentido eu acho que é porque eu não sou desculpa manda aí não não você ia falar eu te interrompi o que eu ia falar é que eu gosto do sentimento de uma revolução de ideias entendeu é o âmbito que deve ser revolucionado entendeu porque é um âmbito imaterial é um âmbito que não gera distorções na vida prática das pessoas entendeu as pessoas mudarem de ideia radicalmente para uma ideia melhor não vai causar prejuízo o problema é radicalmente mudar o sistema de uma forma muito drástica que não dá tempo das pessoas se adaptarem a isso mas se a gente mudar a mente a gente adapta elas antes da mudança física o Francis falava quem não muda de ideia é idiota exatamente se você nunca mudou de ideia na sua vida você é um completo imbecil pode ter certeza pode ter certeza manda a próxima aí Cocão beleza essa aqui é do Lavender o cara mandou assim obrigado por essa conversa muito bom ouvir alguém que se importa com a verdade como você Alan muitas coisas que estou ouvindo hoje já foram inspiradoras mas hoje depois de uma eleição que ninguém consegue explicar como um cara que na rua tem tanta rejeição venceu e como o presidente mais popular e que uniu o Brasil em torno do patriotismo perdeu além da influência da CIA e do STF nas urnas vejo que há bastante desesperança na população você poderia compartilhar algumas palavras como o Olavo fazia sobre o momento que estamos vivendo e como sair dele eu não tenho a competência do Olavo mas uma coisa que o professor nos ensinou é que antes de pensar o que deve ser feito nós precisamos destruir o que está atrapalhando o Olavo ele não tinha em mente o que era a sociedade ideal o que era a economia ideal o que era o estado ideal o que era a educação ideal o Olavo nunca falou isso em mais de décadas de ensino de magistrado de magistério o professor ele só queria retirar as ervas daninhas ou seja retirar aquilo que está nos atrapalhando e retirar o que nos atrapalha é muito fácil por exemplo qual sociedade que tem menos homicídio a sociedade que tem mais liberdade a armas ou a sociedade que restringe mais armas qual sociedade que tem mais prosperidade financeira a sociedade que tem mais intervenção do estado a sociedade que tem menos intervenção do estado qual sociedade que tem uma vida religiosa mais sincera aquela que a vida religiosa ela depende do estado ou aquela que não depende do estado aquela vida religiosa que quer mudar o patrimônio de milênios ou aquela que manteve o patrimônio de milênios. Então assim, mais do que querer transformar as coisas pensando que nós poderíamos ser capazes de compreender o que seria bom para a sociedade, para a minha vida pessoal, etc. Cabe a nós retirar dia após dia aquilo que é erva daninha. Aquilo que é ruim, né? Antes de querer inventar moda, vamos só corrigir o que a gente sabe que está errado, né? Que é mais fácil, realmente. Porque inventar moda é difícil, não é uma construção unitária. Não é um ser humano que da cabeça dele a visão do futuro de todo mundo vai surgir. Isso é uma construção em conjunto, né? É a política na sua forma mais essencial da coisa, né? Mas é muito fácil ver que tem muita merda aí e a gente sabe que tem boas práticas, né? Como o Alan está falando. Já tem países que resolveram problemas que a gente está passando agora. Então não é inventar moda, é só ter um pensamento histórico, né? De aproveitar você fala de esquecer o passado, mudar o futuro mudar o presente para um futuro incerto, né? O que a gente tem que fazer é aprender com o passado para entender o futuro para entender o presente para ter algum vislumbre do que seria o futuro. E mesmo assim a gente não vai saber com certeza cada um, entendeu? A gente vai ter que construir esse futuro junto, né? Que isso é democrático. Isso é o ideal na vida humana. Mas está difícil esse entendimento hoje em dia. Manda o próximo aí, Cocão. Beleza, ó. BR Cristoforos mandou assim. Não faltam evidências de que esquerda e direita são dois lados da mesma moeda. O próprio Putin reconhece essa realidade. Ele reconhece que sim, existem políticos que querem mudar as coisas para melhor. Mas existe uma galera de cima que explica como o jogo funciona e por isso as coisas realmente não mudam como as campanhas anunciam. Todos, sem exceção, estão sob controle do sistema. Não existem mais democracias, não existem mais fronteiras. O que existe é apenas o mundo corporativo lutando pelo modelo oligárquico junto aos governos. Eles avançam uma agenda esotérica pensada há séculos atrás de forma muito sutil. Não existe político ou movimento político que vá fazer qualquer coisa para mudar isso. É impossível. É, cara, eu concordo bastante na questão de entender o que está acontecendo. Eu só discordo no final ali dessa desesperança, desse nilismo que você está passando aí. Sim, parece impossível vencer. Sim, o mundo inteiro já é uma farsa. Não existe democracia mais em lugar nenhum, nem mesmo nos Estados Unidos. O Eduardo Snowden sabe o que é a democracia dos Estados Unidos. Ele está na Rússia. O Julian Assange sabe qual é a democracia dos Estados Unidos. Ele está preso. Chelsea Manning sabe qual é a democracia dos Estados Unidos. Eu acho que ele se matou. Entendeu? Então, realmente, a democracia no mundo morreu. Não existe mais nenhum país democrático. Mas se entregar ao desespero não é solução de nada, na minha opinião. Inclusive, é tudo o que eles querem. Que você acredite que você é fraco, que você é uma poeira cósmica universal, que você é irrelevante no contexto universal, que existem pessoas com muito mais poder que você e não há nada que você possa fazer. Isso está errado. Tem coisas que a gente pode fazer, só que vai doer. Esse é o problema. Vai doer. Vai doer. E você não quer sofrer. Então, você vai acabar sofrendo do mesmo jeito, só que sendo escravo. Eu, pelo menos, vou sofrer lutando como guerreiro e vou morrer como um cara que não aceitou a escravidão. Entendeu? Imagino que o Alan também. Sem dúvida. Eu só não caio nessa lorota de que não tem direita e nem esquerda. Porque é o seguinte, as ações humanas são feitas por pessoas. E essas pessoas podem fazer as coisas sozinhas ou em grupo. E o grupo que está agindo no mundo hoje é um grupo que exalta Karl Marx, é um grupo que exalta os seguidores de Karl Marx, como foi a inauguração da estátua de Fidel Castro e de Hugo Chávez lá na Rússia. Com o Putin e o Miguel Dias, o líder de Cuba, inauguraram uma estátua lá em Moscou com a estátua de Fidel Castro e de Hugo Chávez. Não tem essa de, ah, o Putin entendeu. Entendeu e está incensando a estátua do Fidel Castro e a de Hugo Chávez. Você tem que ser muito ingênuo para acreditar que ele não está fazendo a mesma coisa que o Hugo Chávez e o Fidel Castro. Ele não está incensando Churchill, ele não está incensando George Washington, ele não está incensando São Francisco de Assis, ele está incensando... Gente, quando eu falo incenso, é incenso bicho, é literal. Eles botam na porra do negocinho lá, jogam incenso e o caralho. Tu viu essa inauguração? Não, não, não. Fiquei nem sabendo disso aí, não manjo disso aí. O Putin inaugurou, bota aí, Putin inaugura estátua de Fidel Castro em Moscou. Putin inaugura estátua de Fidel Castro em Moscou. Coloca aí, pesquisa aí para a gente. Quem assiste o Guerra de Informação aí está sempre atento. É o do Alex Jones, né? Não, é o meu Guerra de Informação. Ah, tu copiou o nome na cara dura. Que safado. Bota aí, Putin inaugura estátua de Fidel Castro em Moscou. Bota aí. Esse aqui? Tem o vídeo ali, olha lá, o vídeo ali, Putin, olha lá, o vídeo ali, F Brasil ali, primeiro ali, primeiro vídeo. Primeiro vídeo que tem esse aqui? Isso. É, vai mostrar de quem é a conta que está logada aí. É que o Coca não está te ouvindo, eu esqueço disso. Eu tenho que falar para ele o que você está falando. O presidente da Rússia, Vlad... É para pôr o som na TV? Não precisa tirar o som, quero ver só a imagem. Não, pode precisar do som não. Olha aí para vocês verem. Incense o caralho. É? Olha lá a estátua do Fidel. Foi agora em novembro, pô. Mas é que o cara lutou contra o imperialismo, né, mano? Tem que reconhecer, pô. E está exaltando outro imperialismo, né? É, só que é um imperialismo que não venceu, né? Enfim, essa história de que, ah, não tem esquerda e direita... Mas sabe que... O Olavo sempre falava, o Olavo sempre falava, eu só acredito, o Olavo sempre falava assim, eu só acredito no antirevolucionário que luta contra a revolução. Essa história de que deixei o marxismo, deixei o comunismo, mas não critica, sai fora. Você é agente. Pode crer. Tem que falar. Botar um comunista na parede é o seguinte, ó, você tem que execrar aqui as ações do Stalin. Se o cara soltar um adverbo adversativo, você falar um mais, porém, entretanto, da via, já era. Esquece, você está na frente de um agente. Pode crer, pode crer. Ah, não, sim. Eu tento concordar que não existe esse negócio de direita e esquerda, porque a mesma coisa que você falou, não existe direita no Brasil. É, não, mas no sentido de que o que tenta ser direita é bupa, caralho. É porque a percepção que ele está é correta. Ele olha para a nossa direita Paulo Guedes, que é putinha dos americanos, por mais que eu respeite os Estados Unidos, tá ligado? E a noção de liberdade de expressão e tudo mais, geopoliticamente, eles não têm interesse nenhum em ajudar o Brasil ou tornar esse país livre. Muito pelo contrário, eles sempre trabalharam para manter a gente o subdesenvolvido e subserviente à ordem ocidental, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a direita brasileira é muito sobre... Não existe a direita brasileira, é uma direita americana, sacou? Que está no Brasil. Não, seria ação de consumo se fosse uma direita americana. Não, não. É uma direita patrocinada pelos americanos, mas elas não são uma direita nacionalista. É uma direita internacionalista de qualquer jeito, entendeu? Ela não tem identidade nenhuma. Ela não conhece Carlos Lacerda. Eu estou com um livro ali, vocês fizeram, eu pego ali. O melhor livro sobre o Carlos Lacerda foi escrito por um ex-secretário de Estado americano. O brasileiro não sabe quem é Carlos Lacerda. O brasileiro não sabe quem é Gustavo Curção. O brasileiro não sabe quem é Dr. Príncipe Correio de Oliveira. Não sabe quem é Jackson Figueiredo. É foda, cara. Não sabe quem é Dom Vital. Então, é isso que eu estou falando. Então, a referência do povo brasileiro não é o brasileiro. Não é a história brasileira. É uma subserviência à cultura americana. Isso é errado. Nenhuma independência brasileira vai vir porque os americanos nos deram. Nós temos que nos emancipar deles. Eu até acho que, pela forma com que eles são, as ideias deles, nós temos muito mais chance de se emancipar dos Estados Unidos do que a gente teria se a gente fosse controlado pela Rússia. Entendeu? Porém, a gente tem que entender que a gente é controlado pelos Estados Unidos e que é necessária uma emancipação política. Mas, para isso, nós temos que construir um sistema aqui que seja melhor do que o deles. Sem formação? Cara, os caras que criaram os founding fathers que criaram hoje o conceito dos Estados Unidos criaram numa época onde a maioria das pessoas eram analfabetas. mas os que fizeram, não. Tanto é que o Charles Carroll, o último pai fundador dos Estados Unidos, tinha estudado numa escola jesuíta. Mas era uma minoria, não era? Não, não, sim. Então, aqui é a mesma coisa. Por que não pode ter uma minoria que liberta a maioria, entendeu? Eu nunca vou acreditar em massa inteligente. Isso não existe. O que eu estou falando é que, realmente, hoje incensa-se no Brasil intelectuais que, na verdade, se você sentar para debater com um cara e fazer três perguntas, ele gagueja. Sim, sim. Aqui é teatro, cara. Aqui é tudo... Aqui é a terra onde o Felipe Neto vai na ONU. Entendeu? É um cara que só tem hipocrisia, jargão e militância política coordenada, ou seja, nenhum pensamento é dele, é tudo... Ele aceitando a ideologia. Esse cara chega nas alturas. Esse é o problema do Brasil, realmente. Manda lá um. Enquanto ele vai pegar um uísque lá, manda outro. Beleza. Agora é do Marino777, né? Ele falou assim... Alan, o que achou do Maduro aqui no Brasil e o que acha do Nando Moura? Eles não são iguais, né? Mas fazem merda também. O Nando Moura foi preso no ódio. Preso no ódio demais, assim. Eu entendo o ódio dele. Eu teria ódio do Bolsonaro também se... Se eu quisesse um Brasil melhor e via ele errando de forma amadora várias vezes, eu sinto um sentimento de oportunidade desperdiçada vindo do Bolsonaro, entendeu? Mas eu sou uma pessoa... Eu, naturalmente, sou uma pessoa mais tranquila. O Nando Moura não tem essa natureza, sacou? Então, ele foi... Ele se sentiu traído e agora quer destruir o bolsonarismo. E eu quero que se foda o bolsonarismo e tudo mais, mas o Nando Moura não pode destruir a democracia e os princípios da república por causa do seu ódio ao Bolsonaro. Isso aí eu não vou aceitar do Nando Moura e vou cobrar ele para que ele seja justo com o Bolsonaro, por mais que ele odeie o Bolsonaro. Mesmo eu entendendo o porquê ele está sendo injusto nesse momento. Então, eu ia falar exatamente isso. O meu problema com o Fernando, porque, para mim, eu acho que ele já tem barba o suficiente para ser chamado de Fernando, não de Nando, é que ele não é homem, ele é um menino, ele age como um garoto. E eu falo isso porque a maneira como ele tratou o professor Olavo de Carvalho e a maneira como ele me tratou. Eu sou um pai de família, eu não sou moleque, monarquia. Eu estava do lado da minha esposa com o meu filho no colo, o Nando Moura me ameaçando sobre um vídeo que eu tinha publicado, que se não eu vou te detonar na internet. Eu falei assim, moleque, você está achando que você está falando com quem? Mas quem começou essa briga aí? Quem atacou quem primeiro? Tem certeza? Ele veio do nada. Porque os bolsonaristas atacaram muita gente. Isso é verdade. Não, não. Não, peraí, peraí, peraí. Você está dizendo que eu estou com o Bolsonaro aí. Eu estou falando do Nando Moura e da raiva dele. eu já não sei, porque assim, o meu ponto com ele, eu e ele, ele não me tratou como um homem, ele me tratou como um moleque. Pode crer. Sendo que ele é pai de família, eu também sou. Ele é casado, eu também sou. Os dois são adultos. Ele me ligou dizendo que era para gritar aos gritos, né? E eu com o meu filho no colo. Eu falei, que porra é essa, maluco? Você está maluco ficar gritando com um homem assim? Na minha frente ele não faz isso, né? Porque ele não é maluco. Mas... Ainda mais porque você está carregando na cintura aí, né? Enfim, aí... Eu não avalio ideias quando não há formação de personalidade, ou seja, quando a pessoa não é madura o suficiente e não tem ideia para avaliar. Entende? Não existe debate de ideias com uma pessoa imatura, uma pessoa que não tem uma personalidade formada, ou seja, uma pessoa que mente descaradamente para poder continuar ganhando dinheiro, ganhando apoio, manipulando as pessoas. Então, assim, eu não tenho ideia para debater com o Nando Moura. Até mesmo porque, porra, seria sacanagem, né? Seria Mike Tyson contra o ET do... O ET Bilu. O ET do Ratinho, né? Então, assim... O Nando não consegue... O Nando não sabe escrever um artigo, né, cara? Porra, não fode, né? Então, o meu interesse... Desculpa, continue aí. Desculpa, eu não quero desculpar. Não, não, é só isso. Eu não tenho ideia para debater com ele. O meu interesse não é menosprezar o Nando Moura, entendeu? Porque eu reconheço que ele tem um público, ele tem uma audiência gigantesca, inclusive. A Anitta também, pô. Pois é, e a Anitta, tanto a Anitta quanto o Nando Moura, eles têm uma responsabilidade para com o público que eles têm, entendeu? E da mesma forma que a Anitta se furta de alcançar essa responsabilidade, eu acho que o Nando se furta às vezes. Tem muitas vezes que ele faz críticas boas, entendeu? Eu não acho ruim a crítica ao bolsonarismo que ele faz, sacou? O pessoal fala assim, faz campanha até para a minha esposa, o nego vira e fala assim, ah, não me ligue mais, porque eu fiz esse tweet para o Bolsonaro. As minhas críticas, eu faço críticas o tempo todo, mas eu faço críticas como alguém que está preocupado com um homem que foi esfaqueado e que foi traído por inúmeras pessoas canalhas e que só se rodeia de gente burra. É, a ave da fruto, né? Não é criticar batendo pezinho, sabe? Ah, não gosto de você, eu tenho que criticar, isso é coisa de moleque, isso é coisa de criança. Sim, a crítica por ganho político puro e simples é ruim, você tem que fazer uma crítica que conduza uma ação do Bolsonaro que seja melhor. E é por isso que eu critico a falta de estratégia do Bolsonaro, porque eu preciso que ele acorde e para que ele entenda que o jeito que ele está levando a vida pública dele só está trazendo derrota para o povo brasileiro. A Michele não bateu no ombro do Bolsonaro e se orgulhou que ele não tem projeto de poder? Eu escrevi um artigo sobre isso, eu falei assim, porra, vocês estão de sacanagem comigo. Está lá o artigo no site, noticiemascara.com. Direita não pode se orgulhar de não ter um projeto de poder, isso é maluquice. É orgulhar de não ter estratégia, é orgulhar de ser um perdido no tiroteio, é isso. Exato. Exato. Então, essa é a minha crítica ao Bolsonaro, porque não vai vindo ao Bolsonaro essa estratégia, porque eu não acho que ele tenha capacidade imaginativa, criativa, de bolar ela, tanto que ele só virou presidente porque ele escutou o Olavo, na minha opinião, mas ele tem que estar humilde o suficiente para perceber esse movimento intelectual que está acontecendo e se submeter a ele, porque ele não é aquele... O papel de liderança do Bolsonaro não é uma liderança intelectual, é um papel de liderança emocional, no sentido de ele captou o público com a história dele e ele tem um ativo ali, ele tem uma história que traz um público, que traz pessoas que querem acompanhar a trajetória dele. Use essa história com estratégia, não adianta nada você ter uma história e usar ela de jeito ruim, que é a forma que você está usando ultimamente, tá ligado? Então, quando a gente critica o Nando Moura e o Bolsonaro, no caso, eu não estou criticando o Bolsonaro para fazer ele se sentir mal ou para tentar menosprezar ele e o poder, o capital político que ele tem, de forma alguma. O que eu quero fazer é que ele use o capital político que ele tem de uma forma para o bem comum, de uma forma que ajude não o Bolsonaro, mas que ajude a gente a criar uma noção de instituições que respeitam a legalidade, que respeitam os princípios. Quando o Nando Moura ou o MBL apoiam a cassação do Bolsonaro de uma forma ridícula, ele foi cassado de uma forma ridícula, ele foi cassado porque ele desconfiou das urnas, porque ele fez algo que ministros da STF fez, que é chamar embaixadores para falar sobre o processo eleitoral, que a Dilma fez na época do impeachment para falar sobre o processo eleitoral da mesma forma que o Bolsonaro e naquele momento nada aconteceu com eles. Então não faz sentido aceitar a cassação do Bolsonaro por esse fato, porque era um fato de direito do Bolsonaro, ele tem direito de chamar os embaixadores e de criticar o sistema eleitoral, como qualquer cidadão brasileiro, mesmo que ele não fosse presidente, ele teria o direito de criticar o sistema eleitoral. Então aceitar a cassação dele por causa disso é um erro estratégico político gigantesco, porque você aceita que na regra do jogo político hoje é permitido você caçar quem você quiser se você estiver no poder. Então, se isso é uma estratégia do Mano Moura de achar que isso deveria ser permitido, é muito burro, mas eu não acho que passa pela cabeça do Mano Moura esse tipo de estratégia. O que ele quer é ver o Bolsonaro sofrer. E se ele tiver que jogar as instituições do Brasil fora para ver o Bolsonaro sofrer, ele vai jogar. De fato, as instituições já foram jogadas há muito tempo. Na cabeça dele, ele entende que a direita morreu quando ela jogou toda a esperança no Bolsonaro e deixou de defender aquilo que o Bolsonaro prometeu e não cumpriu em muitas coisas. ele entende que a direita poderia renascer uma vez que ela abandonasse a ideia de querer apoiar o Bolsonaro e abandonar as ideias conservadoras. O que o Mano do Moura não percebe é que não existe política feita por uma ideia. Existe política feita por pessoas. Uma ideia não tem como assinar decreto, uma ideia não tem como conversar com deputados, uma ideia não tem como... Enfim, é o erro dele, o erro do Abraham Weintraub, ou seja, de que é possível você fazer um trabalho político sem uma pessoa. Isso é loucura. Eu não sei se o erro deles é esse, para ser sincero. O que eu percebo do Nando é isso. Tem quase quatro ou cinco anos que eu não sei o que o Nando Moura fala. Mas até onde eu acompanhei, eu tinha percebido esse equívoco nele, ou seja, de que era possível fazer política por meio de ideias e não por pessoas. Só que política se trata de pessoas e meios. É que não adianta nada ter pessoas que não têm as ideias também, né? Não, tudo bem. Que não defendem as ideias. Tudo bem, mas aí trata-se então de querer modificar essas ideias na pessoa e não agir como uma menininha que foi traída e ficar... Agora você não vai namorar com ninguém. Aí se alegra que a menina está tirando foto no Instagram pós-menino só da noite vendo filme do Netflix. Isso é coisa de menininha, não é, cara? Isso é coisa de homem adulto. É pequeno, é uma preocupação pequena de um ser humano, com certeza. Ele tinha que estar preocupado em obrigar o Bolsonaro a cumprir o que ele falou, sendo que ele irrefutavelmente tem uma posição política. Ele tem muita gente que... Ele teve 60 milhões de votos, 58 milhões de votos. Então, ele tem um papel. Entendeu? Então, em vez de querer destruir esse papel que ele tem, a gente tem que obrigar ele a conduzir esse papel da forma correta. Entendeu? Porque não importa as pessoas. Aí é que eu discordo um pouco no que você está falando. Eu acho que as ideias são mais importantes que as pessoas. Eu, pessoalmente, estou cagando para o Bolsonaro. Estou colocando importância nas pessoas. E eu acho que o Nando Moura tinha que cagar para o Bolsonaro. Ele só tem esse ódio porque ele se importa muito com o Bolsonaro. Eu não me importo com o Bolsonaro ao ponto de ter ódio dele. Entendeu? Eu só me importo com o Bolsonaro ao ponto de como eu posso usar ele para o bem do Brasil. O Bolsonaro pode ser utilizado para melhorar a vida de todo mundo, incluindo a minha? Se pode, vamos explorar esses mecanismos. Entendeu? E em vez de só jogar essa ferramenta fora. Não quero jogar a ferramenta Bolsonaro fora. Eu entendo que ela tem um valor para a briga, mas ela precisa se pôr à nossa disposição. Porque, por enquanto, essa ferramenta está servindo para ajudar o inimigo. De verdade. O inimigo está usando a ferramenta Bolsonaro de uma forma muito mais astuta e muito mais eficiente do que a gente. E isso se deriva de uma cabeça durice do Bolsonaro e de uma imaturidade política da nossa parte. Entendeu? Então, eu não tenho nenhum desejo também de acabar com o papel político do Nando Moura. Eu quero que o Nando Moura continue fazendo sucesso e continue tendo público e exercendo seus talentos. Mas eu quero que ele ponha os seus talentos em prol do bem comum. E se isso passar por defender o Bolsonaro numa cassação injusta, você tem que pôr o seu ódio de lado e defender a porra do Bolsonaro numa cassação injusta. Por mais que você odeie esse cara. Porque não é mais sobre o Bolsonaro. É sobre o papel político, sobre a a mitologia, o símbolo do Bolsonaro. É isso que importa agora. No fundo, a gente está falando a mesma coisa. Ou seja, não dá para substituir as pessoas ao nosso bel prazer. Ou seja, o que a gente tem que fazer... Aí você vira comunista. Exato. O que a gente quer fazer é que, uma vez que o Bolsonaro tornou-se esse símbolo de patriotismo e liberdade na cabeça do brasileiro, ele consiga ter meios de ação para poder fazer isso e não a vontade do Ramos, não a vontade do Flávio Bolsonaro, não a vontade do Tarsísio, não a vontade... Nem a vontade dos gados políticos que ficam aplaudindo ele na esperança de migalha. Essa é uma vontade que não tem que ser respeitada também. Exato. É isso aí. E nisso, o Nando Mora, eu entendo o papel dele, entendeu? É bom que ele exista, na minha opinião. Eu não acho o Nando Mora nocivo. Ele pode ter sido contra o Bolsonaro, ele pode ter sido... Ele pode estar jogando o bebê junto com a água da banheira, mas ele tem total capacidade de mudar e de se transformar e de defender o bebê na banheira e não se preocupar com o germe que está na água do bebê. Sacou? É isso que eu espero do Nando Mora. Manda a próxima aí. Beleza. Será que é do BR Christopher também? Ele mandou aqui, ó. 1984 é o playbook de todos os governos atuais, principalmente agora com a inteligência artificial, moedas digitais e processadores eletrônicos com função de espionagem e embutidas. Eles só precisam de nossos corações e mentes em torno das narrativas que eles esquerda e direita criam. É isso. É o que eu falei sobre a consciência é a maior... É o maior capital político. O que você pensa, o que você acredita, a sua visão de mundo é o que transforma o mundo no que ele é. O mundo é aquilo que nós pensamos dele. Então, é por isso que eles atacam a nossa mente constantemente. É por isso que essa guerra híbrida, a guerra psicológica é o que é mais investido capital político. Porque é o que muda o mundo. Porque esse mundo não é um mundo do universo infinito. Esse é o mundo da mente humana. Esse é o mundo. É o mundo nosso. Nós somos as coisas mais importantes vivas na Terra. Nós somos os eventos cósmicos mais relevantes no universo. Até a gente encontrar alienígena. Talvez seja por isso que eles estão tentando inventar essa história de que tem alienígena agora. O Alá falou isso, né? Você sabe, né? O que ele falou? Me conta. Ele falou, ele previu que eles iam inventar esse negócio de alienígena? Ele falou exatamente isso que você acabou de dizer aí. Que os caras vão querer diminuir a capacidade humana exatamente inventando isso aí para poder enfiar no cu do povo inteiro, entendeu? Que está sendo uma ameaça de fora. É, isso aí tem nome. Isso une, né? Para aumentar a censura, né? Exato. É uma ameaça global. É igual a mudança climática, né? É uma ameaça que rompe fronteiras, portanto necessita de um organismo internacional para lidar com essa ameaça porque é uma ameaça global. É por isso que essa narrativa do aquecimento global é alimentada pela mídia constantemente. Fala, ah, o mundo está acabando. Há 70 anos eles falam que o mundo está acabando. Há muito tempo que o mundo está acabando e não fucking acaba. Por que não vai acabar? Por que não existe aquecimento global? Por que a Terra já foi muito mais quente do que é hoje e existia fucking vida, entendeu? A Terra se aquecer não significa que nós vamos morrer. Significa, inclusive, que talvez a gente consiga produzir mais alimento. Porque você não pode esquecer que tem muitas áreas do globo que estão congeladas. Imagina se elas não estivessem congeladas o tanto de comida que a gente pode produzir ali, entendeu? Então, para de ficar com medo do aquecimento global. Isso aí é mais uma tática de construção do governo mundial, que é o verdadeiro problema da humanidade hoje em dia. Vamos para a próxima. Manda aí mais perguntas. essa aqui é a última. É a do Gustavo NPCRZ. Ele mandou um dólar e falou assim, Alan, você conhece o trabalho de James Lindsay? Acho que ele vai ser o Olavo americano. James Lindsay? Não, não conheço. Vou procurar depois. Vou até anotar aqui. Também não conheço. Nunca ouvi falar disso. James Lindsay. Então já era, a mulher conhece. Essa era a última. Não, não conheço. Agradeço pela indicação. Vou pesquisar aqui. Essa foi a nossa última pergunta de hoje. Cara, novamente agradecer a sua presença aí. Obrigado. Obrigado por não ceder à tirania do judiciário. E vamos continuar aí. Vamos tentar ter um país de verdade não subserviente a potências internacionais, se for possível. Nós vamos, cara. Nós vamos... Assim, eu não sei se a gente vai conseguir vencer esses caras, mas eu acredito que nós vamos conseguir colocar mais pessoas do lado da liberdade. Porque o que eu quero é não... Eu não quero ser escravo. Também não, cara. É, eu não quero ser escravo. Então, quanto mais pessoas tiverem esse desejo, melhor. Eu não tenho a utopia de querer fazer com que o povo brasileiro, o povo americano, lute pela liberdade. Eu quero lutar para que eu não ceda à tirania, para que eu não ceda à escravidão. você falou democrático algumas vezes aí. A Constituição americana não tem a palavra democracia, né? A Constituição americana tem a palavra república, né? É a república, a coisa pública, liberdade. Eu quero que as pessoas sejam livres, né? Eu quero que o homem tenha liberdade para poder crer, liberdade para poder pensar, liberdade para poder educar seus próprios filhos, liberdade para poder fazer sua economia, liberdade para pensar. E, infelizmente, o que a gente está vendo hoje são pessoas que estão se aglomerando em grupos, instituições, fundações bilionárias, grupos de narcotráfico, todos eles estão se unindo para acabar com a liberdade do ser humano. É a liberdade minha, a liberdade do senhor José da padaria, a liberdade da minha mãe, a liberdade da minha irmã, a liberdade dos meus filhos. E dos futuros humanos que nem nasceram ainda. Exato. Então, o que a gente tem que fazer é lutar pela liberdade e, óbvio, nós não sabemos se teremos êxito aqui na Terra. Mas a gente tem que morrer com dignidade e honra. Não vale a pena morrer como um covarde, enfim, não é uma vida feliz. Vamos chegar em Deus e falar, você teve uma escolha, eu escolhi a liberdade, Deus, eu escolhi as suas regras sendo seguidas e não as regras do homem. É isso aí. é o que eu faço pedindo Nossa Senhora o tempo todo, eu sou um filho da puta. Todos nós somos, a gente caiu, é o pecado original, o ser humano nasce corrompido, né? É. Mas não significa que a gente não pode almejar alguma coisa melhor, né? É isso aí, é isso aí, meu irmão. Obrigado, cara, obrigado mesmo, Deus te abençoe muito. É nóis, cara, obrigado, valeu mesmo pela presença, vai lá seguir o Alain na Guerra de Informações, no... Teve outro site que você falou e desculpa... Livretotal.com Livretotal? É, ponto com. Livretotal.com Vai lá, manda um pix lá pra ele dar um conforto pra família dele que não merece sofrer pela luta dele, que é a luta de todos nós, na verdade, não é só a dele, mas se a gente puder, né, amenizar o sofrimento dessa luta, por que não fazer, né? Por que não fazer? Esse pix não é pra mim, né? É só pra minha esposa mesmo, né? Deixar bem claro, isso é pra conta dela, é pra ela poder conseguir o aluguel que a gente tá correndo atrás agora, é pra poder pagar o tratamento da minha filha, é só pra ela, né? O pessoal que não conseguiu acessar, é C-A-D, mudo, né? Gasperi, que é o nome dela, arroba hotmail.com Quem puder colaborar, agradeço de coração pra minha esposa. Manda lá, manda lá que é importante as pessoas saberem que ninguém tá sozinho, nessa luta, né? E é isso, Alan, valeu, cara, obrigado, se vê aí. Obrigadão, galera, um abraço pra galera do estúdio aí. Pode deixar. Valeu, mano, um abraço aí pra você, boa sorte com tudo. Amém, valeu, tchau, tchau. tchau.